Segunda edição, pra você, os principais acontecimentos do dia apresentados de forma direta, objetiva e segura. Entrevistas, análise dos fatos, reportagem nas ruas, debates e uma intensa prestação de serviços. Onde você estiver, aqui sua participação vale muito. Jornal da Teresina, segunda edição. No ar. Olá, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a Teresina FM, frequência modulada 91,9. Eu sou o Anderson Camilo e estamos no ar com mais uma edição do seu nosso JT2, Jornal da Teresina, segunda edição, de segunda a sexta-feira. Isso mesmo, das 11h30 às 14h, com os principais acontecimentos do dia, debate-se em uma intensa prestação de serviços. Você pode acompanhar o JT2 também através do Facebook e do YouTube. Estamos ao vivo por meio do Facebook e do YouTube. Velho e bom rádio, frequência modulada 91,9, através do nosso aplicativo Teresina FM, disponível em qualquer loja virtual e também no nosso portal de notícias, que é o teresinafm.com.br. Participações populares, mensagem de texto por meio do Facebook, do YouTube, do nosso WhatsApp. Você pode interagir, claro, através do WhatsApp, mensagem de texto, áudio e vídeo, 99972011 é o nosso telefone para contato, ao vivo, participações ao vivo, através dos nossos dois telefones, 2107-4998 e 2107-4999. Já, já, participação, comentário de Luciano Coelho, chegando a pouco, chegando agora. Não, chegou já, chegou. Luciano acabou de chegar, vindo de um engarrafamento, engarrafamento. Aproveitou para atualizar sobre a situação do trânsito na nossa capital, zona leste de Teresina, o Luciano Coelho acabou de sair de um engarrafamento, viu, Lourdes? Chegou agora aqui, comentário de Luciano Coelho, produção de Lília Oliveira, colaboração de Caio Rabelo, Jade Tavares e Laís Viana, daqui a pouco, com o fato do dia, todo mundo contribuindo com o JT2 e atualizando o nosso portal de notícias, que é o teresinafm.com.br. Bom dia, Luciano. Bom dia, Camilo, bom dia a quem acompanha a Teresina FM, Jornal da Teresina, segunda edição. Engarrafamento onde? Bom dia. Rapaz, tem um bocado de engarrafamento nessa cidade. Engarrafamento aqui na Kennedy e o engarrafamento também na Dom Severino. Mas tem outros pontos da cidade com engarrafamento ali. Mas por conta de que acidente, semáforo? Aqui na Kennedy era um caminhão quebrado. Caminhão quebrado, rapaz, e tá faltando manutenção. Porque no final de semana foi na segunda-feira. Teve um engarrafamento justamente por conta de problema com caminhão na zona sul da capital, saída BR. Foi 316? Sentido sul. É, 316 foram dois acidentes. Agora teve um acidente, agora há pouco, ali na Kennedy, ali próximo a Lindolfo Monteiro, a vinda da Lindolfo Monteiro. Tem um acidente no centro, na desbargador Pir de Castro Sul, ali naquele polo de saúde. E nós temos alguns pontos da cidade que tacam também em obras. E aí termina também atrapalhando o fluxo dos veículos, principalmente nesse horário, que é o horário de rush. Continuando, Luciano teve a operação da Polícia Civil. A polícia prendeu dois homens investigados por homicídio ocorrido na rodovia entre Teresina e União. Luciano Coelho, a Polícia Civil deu cumprimento nesta segunda-feira, dia 8, a dois mandados de prisão temporária contra investigados pelo crime de homicídio qualificado ocorrido no dia 21 de março, na PI-112, que liga a União à Teresina. Durante uma briga de trânsito, a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo na cabeça e foi a óbito. Aqui não é veio, é foi a óbito, viu, pessoal? A prisão foi realizada pela Delegacia Seccional de União. O cantor Jonathan Araújo Costa, de 22 anos de idade, Josimar Antônio Costa, tio e empresário de Jonathan, 45 anos de idade, são suspeitos da morte do caminhoneiro Valdenilson Souza de Oliveira, de 39 anos de idade, Luciano. Informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí por conta de uma briga de trânsito, banalidade. É, é esse caso aí, Camila, aconteceu no dia 21 de março, o cantor de Piseiro e o tio dele, que é empresário dele, terminaram se envolvendo nesse problema, o Jonathan e o Josimar, e numa discussão, num desentendimento, atiraram no rosto do Van Denilson Oliveira, de 39 anos. Isso aconteceu na PI-112, que dá acesso à União ontem, eles apresentaram à Delegacia, até porque já estavam sendo procurados, mas ficaram presos, vão responder por homicídio. Discussão de tânsito. Hoje também teve uma operação na Polícia Federal. A Polícia Federal deu cumprimento a alguns mandatos, dois mandatos, para investigar pornografia infantil, abuso sexual. E já tivemos vários casos relatados, né? E hoje, em cumprimento desses dois mandatos, um menor, um adolescente, foi apreendido. Ele estava filmando e distribuindo vídeos e fotos de abuso sexual e também pornográfico. Os pornográficos eram distribuídos por equipamentos como o celular e também notebook. Então a polícia apreendeu os dispositivos e apreendeu esse menor, mas tem um adulto também que foi preso junto. Hoje, a operação da Polícia Federal, batizada de Operação Fim do Baile. Operação também em Picos e Região. Picos da Polícia Civil. O que houve? A polícia deu cumprimento a vários mandatos e não foi só Picos, foi Picos, Fronteiras, aqueles municípios ali do entorno, em que... Camelo, hoje tudo se resume em uma história de facção, drogas celular. Então, basicamente, é a atuação da polícia nesse sentido, para coibir a ação desses criminosos. Rapaz, eu vi, Luciano, acho que foi... O vídeo referente é uma prisão, justamente lá em Picos. A polícia entrou, invadiu, é claro, não pode dizer que chegou, Luciano, não pode anunciar, tem esperto que fala, né? Aí tem que ser preso também. Mas a polícia, os policiais arrombaram a porta de uma residência, renderam quem estava dentro, acho que um casal, e um esperto pulou um muro. Ele pulou um muro da residência, só que a polícia estava alerta. Luciano Coelho fez a chamada tocaia, ele saiu de casa cedinho, sem camisa, só com calção. A polícia conseguiu interceptar ele, no meio da rua. A Câmara de Segurança da residência pegou o flagra. Ontem, ontem a polícia também, em uma ação, teve um em Teresina e teve um em Parnaíba. O polícia chegou na boca de fumo, os bandidos tentaram sair pelo quintal. Eles foram perseguidos por outros agentes. Mas o outro grupo já foi com a viatura lá por trás e já pegou lá no último muro, quando eles iam saindo já, já foram presos. Então, não tem adiantado muito isso, não. O pessoal é cansado, já ofegante, e aí termina sendo preso do mesmo jeito. Essa operação que você se referiu, Camelo, êxodo seguro, foi essa que tem como base Picos, mas tem 27 mandados de busca e apreensão e 13 de prisão. Então, 40 mandados estão sendo cumpridos. Vários municípios ali entram, além de Picos, Fronteiras, Pio Nono, Jair Costa, Simões, Oeiras e Alesbão Veloso, além de Demerval Lobão, aqui mais perto da gente. Então, tem mais de 60 policiais aí mobilizados nessa operação e desarticularam grupos criminosos, principalmente em relação a tráfico de drogas e também a ação de faccionados. Então, os mandados de prisão já estão sendo cumpridos. A operação ainda estava em andamento. É oficial, Luciano, oficial a chapa, a divulgação da chapa proporcional do União Brasil. Fizeram anúncio oficial. Agora pela manhã, a solenidade que aconteceu na sede do partido com a presença do pré-candidato a prefeito de Teresina, Silvio Mendes, que é presidente da Executiva Municipal. Luciano Coelho, a novidade, a última. Última novidade, Luciano Coelho. Vereador Paulo Lopes, que é nosso ouvinte, fez o convite, inclusive, para a participação, cobertura jornalística da solenidade. Abraço para ele, para o irmão, o Antônio, que sintonizou a Teresina FM. Paulo Lopes saiu do PSDB. Sabe quantos anos, Luciano? De PSDB? Eu acho que ele está filiado lá primeiro. Primeiro em um partido dele, se eu não me engano. 24 anos de PSDB. Ele saiu por questões de sobrevivência. O PSDB não montou, e é fato, é fato. Não é puxação de saco, não é fato. O PSDB não montou uma chapa competitiva. O próprio presidente da Executiva Municipal, Edson Mello, disse e costuma reiterar. O PSDB literalmente definhou, em âmbito de Piauí. Quantos pré-candidatos a prefeita, Luciano, o PSDB tem? A prefeita? Hã. Até agora, formalmente, não. Tem um pré-candidato, João Vicente de Macedo Claudino. Apenas João Vicente Claudino. Então, o PSDB, literalmente, até onde eu sei, formou uma chapa, Luciano Coelho, para competir aqui em Teresina. Disputa da eleição proporcional em Teresina. E ele vai ter todos os argumentos, João Vicente, né? Vai ter todos os argumentos do mundo, para desistir dessa candidatura. Por quê? Não tem apoio nem do partido, e o partido está definhando. E o vereador, assim como o Edson Mello, também, que não vai... Tinham dois vereadores. Edson Mello e Paulo Lopes. Paulo Lopes. E o Edson Mello não vai disputar a reeleição. O partido vai ficar sem... nada sem ninguém. Exatamente, Luciano Coelho. Aí, o Paulo Lopes migrou para a União Brasil. A filiação aconteceu ainda no dia 26. Hoje foi só para pousar. A maioria se filhou, se não todos se filiaram, Luciano. Ainda na semana passada, uma parte na semana passada, outra parte no mês passado, exemplo do vereador Paulo Lopes, do Samuel Alencar, que é filho do deputado estadual, melhor dizendo, Geová Alencar, se filiou no dia 26, e o Paulo Lopes deixou para divulgar, Luciano, justamente hoje. Que é para evitar essa animosidade, repercussão negativa, apesar do rompimento, o assunto foi conversado com o Executivo Municipal. Outro fato, estou vendo a foto aqui, divulgação da própria assessoria do União Brasil, Luciano. O que chamou a atenção foi a presença do deputado estadual Geová Alencar. Ah, mas ele é filho do pré-candidato Samuel Alencar, pré-candidato a vereador. Mas não sei se você prestou atenção e analisou, chegou a ver. Geová Alencar, ele não participou da solenidade, pelo menos eu não vi, ele não divulgou nada nas redes sociais dele, da solenidade de divulgação da chapa de pré-candidatos a vereador dos republicanos. A solenidade foi conduzida, ele é presidente da Executivo Municipal. Quem forma a chapa é a municipal. E a solenidade foi conduzida por quem? Jadiel Alencar, que é interventor do partido aqui no Piauí, no Diretório Estadual. Quem toma de conta da Executiva Estadual? Alessia Xavier, que é a esposa de Jadiel Alencar. Então é estranho. Como que o Presidente Municipal, Executivo Municipal, Luciano, é quem forma a chapa, quem conduz os serviços para a disputa da eleição proporcional? É ele, o Diretório Municipal, que faz isso. Como é que ele não conduz a solenidade? Chamou a atenção. A esposa de Jadiel Alencar, a Tanandra Sarapatinhas, foi para os republicanos. A especulação inicial é de que ela iria para os progressistas. E houve pressão. Muita gente satisfeita. Cadê a cauda? Cadê a estrutura do partido? Inclusive a Ana Fidelis, que é pastora evangélica, ligada ao pastor evangélico, Jessivaldo Isaías. Cadê a chapa? Pressionário. E o Jeová Alencar voltou atrás. Filiou a Tananda Sarapatinhas para contribuir, porque fica feio. Eu sou o Presidente da Executiva Municipal. Não levei meu filho, não vou levar a esposa para o partido. Dizem que o pessoal do Palácio de Karnak está agindo, inclusive em Brasília, para tomar os republicanos como um todo, Luciano, e minar o grupo liderado pelo ex-prefeito Silvio Mendes. E não já estavam querendo tomar o Avante também? Tomaram o Avante. É para tomar, é tudo. Evitaram, diz especulação de partidores, evitaram que o prefeito Doutor Pessoa se filiasse ao Avante. Dizem que não, vamos deixar como opção somente o PRD, e se ele quiser. Lá de cima. Disseram que o ministro Elton Dias, inclusive está trabalhando de forma árdua para tomar os republicanos como um todo. E chama atenção a esses fatos. João Valencar parece que não está participando das ações dos republicanos. Ele tirou foto aqui com o pessoal do União Brasil, mas não vi foto dele, nem divulgação nas redes sociais, Luciano, não vi nada referente ao momento de filiação, pelo menos divulgação da chapa de pré-candidatos do republicano. Muita coisa chamando a atenção, viu? Olha a polêmica do Elon Musk, Luciano. Mais uma. O empresário sul-africano, o Elon Musk, desde sábado, tem utilizado a própria rede social dele, se é dele. O ex, antigo Twitter, para tecer críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, após a exigência da suspensão de alguns perfis da rede, após comentários afirmando que o ministro deveria renunciar ou sofrer impeachment e pedir um debate aberto sobre o assunto, em sua publicação na noite da segunda-feira, dia 8, Elon Musk se referiu a Moraes como um ditador do Brasil e afirmou que o juiz do Supremo possui Lula na coleira. O embate começou no sábado, dia 6, após o STF exigir a suspensão de contas na plataforma do bilionário. Em resposta a uma publicação de Moraes, Musk sugeriu que os bloqueios de perfis investigados por atos antidemocráticos eram censura e sugeriu que não mais cumpriria determinações judiciais do gênero, pois princípios são mais importantes do que o lucro. Informações do jornal Estadão. Vai dar o que falar, viu? Até o pleito eleitoral, Luciano, parece ser uma disputa entre os dois. Inclusive, diga-se de passagem, Luciano Coelho, parece que tem a ver com essa questão do PL, da regulação das redes sociais aqui no Brasil. O Lira está segurando o projeto na Câmara Federal. Ela amou que já tinha dado também uma fotucada pelo X, alegando que a eleição de Lula deve-se à ingerência, interferência de Alexandre de Moraes. Segundo Elon Musk, ele teria botado o dedo lá para mudar a balança da justiça no resultado da eleição. Importante orientar, Luciano, informações da Água de Teresina, os condutores, ciclistas, motociclistas, motoristas, sobre a dinâmica dos trechos referentes à Avenida Miguel Rosa e Joaquim Ribeiro, que foram interditados devido a algumas obras. Nota da Água de Teresina, que informou nesta terça-feira que trechos das Avenidas Miguel Rosa e Joaquim Ribeiro ficaram interditados devido à implantação das novas redes de coleta de esgoto e, por isso, terão rotas alternativas para otimizar o fluxo de veículo nas áreas. Na Miguel Rosa, o trecho ficará temporariamente interditado entre as ruas Climério Bento Gonçalves e Eurípedes de Aguiar. Toda a área estará devidamente sinalizada. Em razão dos trabalhos, os condutores que transitarem no sentido sul-centro devem acessar a Avenida Professor Walter Alencar, dobrar na Gabriel Ferreira e, em seguida, na Murilo Braga, até retornar à Avenida Miguel Rosa, na Joaquim Ribeiro. As frentes de serviço estão entre as ruas Gabriel Ferreira e Magalhães Filho, no sentido que vai para a Avenida Maranhão. Nessa região, o desvio deve ser feito pela Anísio de Abreu para acessar a Avenida José dos Santos e Silva, depois, e dobrar à esquerda, na Rua Areia Leão, para entrar, retornando a Joaquim Ribeiro. Luciano Coelho, vamos conferir as atividades que estão sendo realizadas, e isso entre os dias 8, ou seja, começou ontem, Luciano, dia 8, ao dia 12 deste mês. No centro, ruas Joaquim Ribeiro, entre Gabriel Ferreira e Magalhães Filho, Serviços, Avenida Pedro Freitas, Prefeito Freitas Neto, melhor dizendo, Luciano, Avenida Prefeito Freitas Neto, no Mocambinho, quadras 8, 9, 12, 13, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 37 e 33, setor C, no Mocambinho, 2, ruas 4, 6, 7 e 60, Vila São Francisco, Rua Amarante, Alto Alegre, ruas Altos, Galileu Veloso e Canto do Buriti, já no bairro São Pedro, Luciano Obras, na Avenida Pedro Freitas, ruas Wilson de Carvalho, Buriti dos Lopes, Pedro II, Porto, Manuel da Paz, Henrique Dias e Zeferino Vieira, além de Piripiri, Tereza Cristina e Climério Bento Gonçalves, Monte Castelo, zona sul da capital, já na zona sul, ruas Esperanto, professor Zé Finha Ferraz, Tupi, Guarani, Barroso e Simplício Mendes, Macaúba, ruas Nossa Senhora dos Remédios, Luiz Ferraz, Arlindo Nogueira e Alceu Brandão, Avenida Miguel Rosa, entre Climério Bento Gonçalves e Eurípides de Aguiar, Cidade Nova, ruas Bolívia, Chile e Álvaro Freire, finalizando, Pirajá, Zona Norte, estação de tratamento de esgoto, ampliação da estação elevatória de esgoto. Parabéns, Luciano e Camelo, Edivaldo Saraiva aqui, meu amigo Edivaldo, Luciano, meu amigo de infância, Edivaldo, sintonizado do BJT2. Parabéns pelo quê mesmo? Pela programação, pelo trabalho, pelos serviços da Terezinha FM, Luciano, está com certeza neste momento se preparando para bater o bandeco, meu amigo Edivaldo Saraiva. Tiago Lemos, bom dia! Aí depois você acha que nós, pobres mortais, podemos eleger quem é o melhor para todos. Voto de Cabresto 3.0. Tiago Lemos, arquiteto Tiago Lemos. Voto de Cabresto 3.0. Essa é nova, hein, Luciano? Tinha ouvido falar? Pode ter ido 4.0, né? Pois é. Quem eleita uma vez aqui no Brasil tem direito à reeleição, então... Continuando, Luciano, tem mais? Temos sim. Ei, Camelo, contar aqui uma história feia. Um idoso de iniciais EV da S. Esse moço tem 72 anos de idade. Ele foi preso na zona rural de Oeiras. Ele estava abusando da sobrinha dele, que tem 12 anos de idade. Ele foi preso ontem, já no final da tarde, lá na localidade de assentamento Fazenda Frade, na zona rural de Oeiras. Ele já estava sendo investigado. Não é a primeira vez que ele é denunciado por abuso. E ele está preso. A polícia vai dar continuidade às investigações. Ele foi levado para a delegacia de Oeiras. A menor já passou para aqueles exames necessários para testar o estupro, o abuso. E esse senhor, agora de 72 anos, ele já tem um outro processo por estupro de vulnerável. E também por importunação sexual. Não é a primeira nem a segunda vez. Então, hoje, ele... Hoje ou amanhã. E ele deve até entrar a audiência de custódia. Já é reincidente. Aguardar aí o resultado das providências adotadas pela polícia em relação a esse caso. Infelizmente, quase toda semana a gente está relatando um caso feminicídio e estupro. Ontem teve aquele caso de Timon, Camilo. E o garoto está em choque. É um menino de 9 anos de idade. Trava o resto da vida. Ele tem traços de autismo. O menino não está querendo comer, não está querendo beber. Já está tendo que tomar remédio. Uma criança de 9 anos de idade. E ir para o psicólogo e psiquiatra. Porque psicólogo não passa remédio. Quem passa remédio é psiquiatra. Então, o menino está fazendo acompanhamento psicológico, psiquiátrico. E já está tomando remédio por conta do abuso que ele sofreu. O professor está preso. Eu sou a favor da castração química desse tipo de gente, Luciano. Claro. O cara é 72 anos de idade que já tem 3 casos. Aí tem que ter o aval, né, Luciano? Da pessoa, do profissional competente. E a necessidade de uma análise com o psicólogo, com o psiquiatra, para saber realmente se ele tem algum tipo de transtorno, de transtorno mental. E depois disso, as devidas providências. Porque sua prisão não vai adiantar. Se esse rapaz for solto, Luciano Coelho, com certeza ele vai reincidir. Esse pessoal que tem transtorno, que é maníaco mesmo, que é bandido, que não vale nada, ele vai reincidir. Então, todo cuidado é pouco, até dentro da própria família. Eu sou a favor da castração química. Para mim, só a prisão, em alguns casos, não vai resolver. Camelo, a pessoa me perguntou novidade também. Tem um outro aí que eu acho que não pode ser muito bom da cabeça. Um rapaz ontem de tarde resolveu invadir o fórum crime cível e criminal ali. Aquele que fica, funciona ali na frente do tribunal de justiça, do antigo tribunal. no Cabral. O que o rapaz queria roubar lá dentro, eu não sei. Até porque ele não conseguiu levar lá, só tem processo. Mas o rapaz invadiu o fórum. Olha a coragem da criatura. E é porque ali tem um policiamento. É um policiamento ostensivo, Luciano. Então, o sujeito invadiu o fórum. polícia militar. Já foi ontem de tarde, final de tarde já. Depois das seis horas da tarde, o sujeito invadiu, perambulou lá por dentro. Eu acho que ele deve ter sido visto pelas câmeras e terminou sendo preso. Mas o que que o sujeito vai invadir um fórum? Eu, há um tempo atrás, no processo, por exemplo, quando fazia a apreensão de drogas, de armas, tinha um local que ficava o depósito dentro do próprio fórum, que era o anexo do processo, né? Que é a prova. A arma, a munição, a droga, hoje, não permanece mais no mesmo local. Ele tem um depósito, um cofre. O sujeito vai entrar, arrombou e adentrou no fórum. Atrás de que mesmo? Será se ele queria dar um sumiço num processo? O Raio V, que ele responde por pensão alimentícia e queria dar sumiço no processo, Camilo? Mas, sinceramente, não sei o que que passa na cabeça de um indivíduo desse, não. Datas e fatos históricos no dia de hoje. Hoje é Dia Nacional do Aço, Dia Nacional da Biblioteca, Santos do Dia. Hoje é Dia de Santa Maria de Cleófas. Cleófas? É de Cleófas. Tem um acento agudo aqui. Você não é... É de Cleófas, eu não sei de onde é a Santa, Luciano, mas, enfim... É... Aniversário das cidades do Piauí, Alagoinha do Piauí, Santo Antônio de Lisboa. Duas cidades hoje. Completando mais um ano de vida. Santo Antônio de Lisboa. Mais uma polêmica, Luciano, para encerrar o bloco. A presidente do PT, a deputada Gleice Hoffman, ela disse nesta segunda-feira, dia 8 de abril, que as falas do ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, do PDT, sobre a senadora Janaína Farias, do PT do Ceará, são ataques covardes. Em publicação, e seu perfil no ex, Gleice disse que Ciro é um personagem, cada vez menor da vida brasileira, fala da deputada Cidá, depois de o ex-governador afirmar em entrevista à rede ANC, que Janaína faz serviço particular, de arem, para o ministro Camilo Santana. Camilo Santana é quem? Camilo Santana é o ministro. Não, eu estou dizendo assim, na vida política lá no Ceará. Ele foi governador duas vezes. Pois é, o ministro da Educação, Luciano Coelho, em resposta ao comentário da petista nas redes, alguns usuários perguntaram por quê, aí eu ia fazer o questionamento, mas a matéria já traz, Poder 360, Luciano, portal Poder 360. Em resposta ao comentário da petista, nas redes sociais, alguns usuários perguntaram por quê a presidente do PT não se pronunciou a respeito das acusações de agressão contra o filho do presidente Lula. Ela ficou em silêncio, será por quê? Quer dizer que ela critica. As agressões não são do filho, o filho do presidente Lula agrediu, a mulher ele responde por violência doméstica. Violência doméstica. Inclusive tem a medida protetiva contra ele. E aí, Luciano, a Glaise Hoffman não disse nada, nem ela, nem a Janja, nem a ministra das mulheres. Ela ficou calada, mas se manifestou aqui queimando o Ciro Gomes. É uma revolta seletiva, né? De certa forma, uma hipocrisia, porque se tem um caso de dentro de casa, ficaria muito mais fácil ela comentar. Uma pincelada poderia ser uma indireta. Por que que ela não faz? Ela só critica quando vem de fora. Rapaz, é uma revolta muito seletiva. Eu me lembrei aqui de uma frase do Nazareno Fonteles, que ele sempre citava isso. Não é dele, mas ele sempre usava. Pai do governador, Rafael Fonteles. Que ele dizia, antes de você olhar pro cisco no meu olho, teria a trave que tá dentro do seu. A trave? É. Não é só um cisco, é uma trave que tá dentro do olho. Quer dizer, a pessoa joga pera no vizinho, mas se esquece que o telhado dele é de vidro, né? Governo adia, mas Congresso segue firme para derrubar, veto as emendas. Aí, Moisés, é o pessoal querendo dinheiro, cada um querendo botar no seu bolso. O pessoal, boa parte dos congressistas não tão nem aí pra mazela do povo. Só faz de conta. Aí, quando mexe nas emendas, porque essa emenda aí, o Moisés vai regar as campanhas eleitorais visando prefeitura, campanhas eleitorais de vereadores, vai. E o pessoal tá preencivo, sabe como é que eu vou ajudar o vereador que me ajudou na campanha? Eu tenho que ajudar, eu prometi. Aí o governo começou a barrar emendas, é um alvoroço geral, é o povo, é o Congresso querendo dinheiro, os parlamentares querendo dinheiro, né? Moisés Eduardo compartilhou aqui, eu vou até ler daqui a pouco na volta do nosso intervalo comercial, Luciano Coelho, matéria que foi repercutida também no portal Poder 360, Moisés está dentro do carro, aqui indo comer o bandeco dele, o frango, tenho quase certeza, hein Moisés? Mandou um vídeo aqui, eu tô conseguindo carregar. Enfim, na volta do nosso intervalo comercial, mais participações populares, mais notícias aqui no nosso Jornal da Tiresina, segunda edição. Voltamos já. Tiresina FM, Tiresina FM, informa a hora certa. Meio dia. Galera, o jogo vai começar, vamos lá, vamos lá. Bora, Arthur, já tô on. Calma, tô entrando também. Ah não, de novo, Arthur. Puts, vindo aqui, um instante. Tá na hora de melhorar sua conexão, dê um upgrade na velocidade da sua internet. Planos de 600 mega por 99,90 mais os canais Watch Brasil e Paramount Plus. Mude para Hora Telecom, a internet dos gamers. Hora Telecom, sua conexão com agora. O Porto Sol nunca foi tão convidativo. No Boteco Tiresina, nossos sunsets de terça a domingo são um refúgio perfeito para relaxar e descontrair. Venha desfrutar de preços especiais e um cardápio único no melhor boteco da cidade. E claro, as estrelas da noite, nossas panelinhas. Cada sabor é uma viagem gastronômica, exclusividade que só o Boteco Tiresina traz. Aguardamos você na Avenida Rio Poti, 2230, bairro de Fátima. Boteco Tiresina, sempre imitado, nunca igualado. Alonga esse sorriso, faça a relaxar. Curridinha na esteira para fazer suar, escutar, suar, escutar. Quando a sua desce comigo, tatuagem querendo voar. Eugênio Fox, Academia Eugênio Fox. Todo dia. Eugênio Fox. Pensou peças? Pensou o REV? A REV é a mais completa loja e distribuidor de peças para veículos de todas as marcas. Temos peças para veículos de passeio, picapes, ônibus, vans e caminhões, tudo em um só lugar. Ligue 8621071900 e faça seu pedido. REV, fazendo o seu caminho melhor. Avenida Getúlio Vargas, 2049, Tabuleta, Teresina, Piauí. 8621071900. Pediu, chegou. Arte dos Pés, uma clínica especializada em podologia. Desde 1993, cuidando da saúde dos seus pés, com podologia preventiva, tratamento de unha encravada, inflamada, podologia geriátrica, infantil e esportiva. Arte dos Pés, especializada na saúde dos seus pés. Ligue no 3232-5151 e agende o seu horário. Jornal da Teresina, segunda edição. Oferecimento, REV, peças para toda a linha automotiva. Pediu, chegou. Sesvale, matricule-se. 86 3230 2402. Construa sua conexão com o futuro. Teresina FM, informa a hora certa. Doze horas e treze minutos, estamos de volta com o seu nosso Jornal da Teresina, segunda edição, conteúdo sério, ético e atualizado. Muito obrigado aos que chegam agora, na sintonia da 91,9, aos que estão desde o início. Fique com a gente até as 14 horas, comigo, Anderson Camelo, comentário de Luciano Coelho, produção de Lílio Oliveira, acesse também o nosso portal de notícias, teresinafm.com.br, estamos no TikTok, no X, no Instagram, o arroba é o Teresina FM. Já, já, vamos passar para os nossos telefones, Luciano Coelho, participação do povo, sempre, aqui na nossa Teresina FM. Temos uma mensagem, não sei se sobre o trânsito, Luciano Coelho, do, acho que é do Estênio, é? Não sei, não tenho certeza, interagiu aqui através do nosso WhatsApp, mandando áudio, na Zona Lerte. Ele disse assim, está a Zona Lerte. Olá, grande âncora da Teresina FM, grande Camelo. Camelo, rapaz, vou te fazer um pedido, há tempos que a gente pede aqui, um asfaltamento, na rua, José Alto de Abreu, rapaz, para desafogar aqui a Dom Severino, que essa rua José Alto de Abreu vai bater lá na igreja de São Cristóvão, é só uma reta, acho que não dá nenhum quilômetro de asfalto, rapaz, que eu fiquei meio chateado, domingo eu andando ali no Vale do Avião, rapaz, na Zona Norte, perto da Nova Teresina, rapaz, estavam asfaltando sem necessidade, rapaz, uma rua dentro dos matos. José Alto de Abreu, demanda aqui, eu acho que é o Estênio, Lilian, aqui é uma demanda, então para, é turbe, é Luciano Coelho, demanda, os nossos ouvintes, está aqui a nossa agenda, vou reservar aqui, José Alto de Abreu, na Zona Leste da capital, conhece Luciano? Tianda, que a gente não sabe do nome Camilo, mas, eu não sei, posso até conhecer. Boa tarde, quem fala? Boa tarde, é o Gomes. Gomes, Gomes reapareceu, como é que está Gomes? Ah, eu estou bem, graças a Deus. Eu estou querendo hoje mandar um recado, para o pessoal do, que faz a moradia popular, né? Eu posso falar? Pode sim. Olha, eu queria dizer, que, ô coisa ridícula, como é que ele se insiste, olha, ele se insiste, em querer fazer apartamento, olha, o que tem de importunância, nesses apartamentos, é terrível, é terrível, acredita? Infiltração, do morador de cima, que vai para o morador de baixo, e sem falar, que às vezes, um cidadão de bem, ganha um apartamento, e o morador de baixo, é uma boca de fumo, olha, o que mais tem, é no Torquato Neto, nesse orgulho do Piauí, olha, é terrível, eu já dei minha sugestão, lá dentro da Caixa Econômica, eu já disse, gente, por que que vocês não fazem as casinhas, apenas, é, sete metros, por vinte, então, sete por vinte e cinco, estava bom demais, fazer as casinhas, rapaz, quer fazer apartamento, olha, ô povo teimoso, olha, esse povo é teimoso, misericórdia, viu? É, é difícil morar nesses condomínios, sei como é que é, porque, ah, em condomínio, há necessidade de um cabeça, de um síndico, e alguns locais, as pessoas realmente se juntam, e elegem um cabeça, um síndico, inclusive, paga a taxa sub, é, condomínios populares, mas você vive em sociedade, em condomínios, espaços pequenos, tem gente que não quer aceitar as regras, é, aí fica atrapalhando a vida do, do, do vizinho. É, olha, deixa eu perceber aqui, bem rapidinho, uma idosa, no Torquato Neto, sofreu muito, ela teve que vender o apartamento, e foi embora, o vizinho de baixa, de cima, quer dizer, é um mala, pois você acredita, o cara botava o reggae, na maior altura, até 12 horas da noite, um dia ela foi pedir, para ele baixar, olha o que foi que ele disse, vai para o inferno, velha, velha ordinária, vai para o inferno, vai, aqui eu estou na minha casa, aqui quem manda é eu, pois você acredita, que a velhinha foi embora, vendeu o apartamento, porque não aguentou esse mala, acredita, é terrível, aí o poder público, quem faz essas casas, não está nem se importando, com os problemas das pessoas, é triste, boa tarde. valeu, Gomes, valeu, muito obrigado, Luciano, se já dá problema, num condomínio, assim, no seu, você é o síndico lá, do condomínio, se você, tendo toda uma estrutura, de liderança, o pessoal paga uma taxa, né, que vai para a conta do condomínio, realiza os serviços, tem aquelas reuniões formais, mesmo assim, dá problema, imagine um local como esse, Luciano, um condomínio popular, é muita bagaceira, pessoal, não respeito. esse caso que ele está contando, é caso de polícia, né, ele deve ligar para a polícia, para fazer a reclamação, e a polícia tomar providência. O problema é a ameaça, né, você fica com medo e tudo, e depois é expulso da residência, a polícia tem que fazer denúncia anônima, ao invés dela tentar tomar satisfação com o sujeito, ela liga diretamente para a polícia, já para a polícia tomar alguma providência. Agora, realmente, a gente tem recebido muita reclamação, dessa região, principalmente ali do Torquato Neto, Orgulho do Piauí, aquela região ali, também, das pessoas reclamando, dessa situação. Região tomada pela bandidagem, Luciano Coelho, infelizmente, tem muito bandido e pouca segurança para o povo, conheço muito bem aquela região lá do Torquato Neto. Agora, vamos conferir o comentário do professor e economista Deolindo Aguiar, é o quadro Outro Lado da Moeda. Nesta segunda-feira... Não, não vem não, viu, Lina? Esse aqui é o quadro do outro lado da moeda, tem aí, Luciano, peraí, está aqui. A partir de agora, o outro lado da moeda, com o economista Deolindo Aguiar. O presidente Lula tem um faro político notável. O sinal já vinha piscando amarelo há alguns meses, mas a cor vermelha apareceu de forma consolidada em março. Levantamentos de institutos de pesquisas, como o Quest, Atlas, Intel e PEC, mostram que, cada vez mais, a população está desaprovando o governo Lula. O Datafolha também confirma essa tendência. Gestão incompetente, governo fraco, economia frágil, popularidade ruim. Lula vai tentar reverter este quadro. E o caminho, sem dúvida, é uma reforma ministerial, capaz de garantir maioria no Congresso e melhorar a eficiência na gestão do governo. Para isso, estou na mira do presidente, chefe da Casa Civil Rui Costa, enrolado no caso de delação nas compras de respiradores na época da Covid. Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, desgaste pelos conflitos com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, ineficiente na condução com as distribuidoras de energia. Ministro da Saúde, Nisa Trindade, apesar de R$ 8 bilhões, distribuídos no Congresso, o Centrão quer derrubá-la. Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Herton Dias, má condução na gestão do Bolsa Família, com R$ 3,7 milhões de cancelamentos e R$ 8,4 milhões de beneficiados bloqueados de maneiras inoportunas. E também envolvido na compra de respiradores da Covid. E ainda, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, tem denúncias que culminaram visitas da Polícia Federal. Para não perder o jogo de xadrez na disputa pela reeleição, Lula topa sacrificar peões, cavalos, bispos e torres. Menos a Rainha Janja. Quem for ministro, que se cuide. Vale a pena refletir. Você ouviu O Outro Lado da Moeda com o economista Deolindo Aguiar. Agora vamos conferir, Luciano, o comentário de Genésio Araújo Júnior, direto de Brasília. O bilionário Elon Musk começou uma série de ataques contra o ministro Alexandre de Moraes, o STF e agora o presidente Lula. Desde o final de semana, Musk talvez seja o maior empreendedor do século XXI. Ficou super rico muito cedo. Sabe como é, né? Está achando que é Deus. Não? Tem certeza? Ele comprou a rede Twitter hoje X por 43 bilhões de dólares, mas que vale bem menos hoje. Só perde valor. Nem Donald Trump quis voltar para lá. Ele fez negócios com o governo Bolsonaro. Lula abriu janelas para a bio ID chinesa e não dá bola para a Tesla de Musk. Musk quer que as contas do X, bloqueadas por Alexandre de Moraes, sejam liberadas. Ele ganha dinheiro com isso, mas diz que fala em liberdade de expressão. Ele tem negócios na China e na Arábia Saudita, e lá, não fala disso. Na Europa, ele enfrenta processo. Alexandre de Moraes teve um papel histórico quanto ao autoritarismo de Bolsonaro. Mas todo mundo em Brasília que tem juízo, avalia que ele tem que voltar para o seu quadrado. Moraes exagerou em abrir inquérito contra Musk por ele ter dito que iria descumprir decisões que ele não descumpriu ainda. Se já não bastasse a luta pela vida de todos nós, aparecem esses poderosos querendo mostrar que tem mais testosterona que o mundo inteiro. Fiquem certos, boa parte deles só estão interessados em ganhar seu suado dinheirinho ou sua atenção. Presta atenção ou você não presta. Foi Genésio Araújo Júnior de Brasília. Previsão do tempo. Muita chuva ontem também, Luciano. Ontem à noite. Você não pode banhar na chuva, né? Ou só escutando os pingos, admirando a janela do seu apartamento, mas a chuva foi boa, molhou bastante ontem à noite. Previsão do tempo, Luciano, para Teresina, começando por Teresina. Sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e noite. Temperatura mínima 25 graus, a máxima chega aos 32. Em Alagoinha do Piauí, sol com algumas nuvens, não chove, temperatura mínima 24 graus, a máxima chega aos 33. Santo Antônio de Lisboa, sol com muitas nuvens, passando a chuvoso à tarde. noite com chuva intermitente. A mínima é de 24 graus, a máxima chega aos 31, na cidade de Santo Antônio de Lisboa. Trânsito e Estrada. Dica de trânsito, quando você está muito próximo do carro da frente, perde a oportunidade de ver e ter uma reação segura para desviar dos buracos. Portanto, mantenha uma distância para que você possa se proteger de armadilhas do caminho. A legislação considera como infração grave dirigir sem manter uma distância segura, porém, não existe uma metragem indefinida, podendo variar dependendo das condições climáticas ou da pista. Oferecimento Posto Lorde Avenida Homero Castelo Branco 2047 Próximo ao Ibama Detroit Car Cinco estrelas para o seu quatro rodas Avenida Jockey Club 2100 Fato do dia Coloquei a vinheta do fato do dia, Luciano. É só daqui a pouco que errei. Continuando com a situação do trânsito em Teresina e Timão, você abriu o programa com isso? Continua engarrafamento, problema em trecho da Avenida Kennedy teve um acidente lá, um caminhão quebrou. Daqui um atualizado. Ainda com registro de uma batida na esquina da Avenida Coronel Costa Araújo na Presidente Kennedy ali antes de chegar na Lindolfo Monteiro. Então, temos algumas situações aqui de vias paralelas que continuam bastante congestionada. Trânsito parado na Dom Silvirino para cruzar a Kennedy e veterinário Bugija Brito e também a Sabassade trânsito intenso. Dom Silvirino antes da Almero Cachelo Branco também trânsito intenso. A Almero trânsito é intenso, a Jockey Club também. E na Napoleão Lima trânsito intenso. Eu vou aqui pegar a Jovem Chitres na região de São Cristóvão na pista quem vem de sentido centro-bairro trânsito é moderado. no centro da cidade Freire Serafim tradicionalmente o trânsito nesse horário é bastante intenso. Intenso também na Coelho de Resende Norte e na Rua 13 de Maio. Do lado sul aí a complicação é maior. Todas aquelas ruas do Polo de Saúde estão com trânsito intenso inclusive a Miguel Rosa e a Joaquim Ribeiro além da Avenida José dos Santos e Silva que o trânsito está parado. Do lado de Timon nesse horário o trânsito já flui melhor do que pela manhã. Aqui voltando para Terezina teve uma batida agora há pouco Nações Unidas com Miguel Rosa ali na zona sul um acidente de carros que ali que termina provocando um grande engarrafamento na Miguel Rosa na zona sudeste nesse momento é atualização trânsito fluindo um semáforo com falhas na rua Antônio Neves com a Avenida Joaquim Nelson então ali semáforo com defeito vamos para a zona norte na zona norte de Terezina o trânsito intenso na primeira de maio ali próximo da Areolim de Abreu trânsito parado na Petrônica Portela para cruzar a Duque de Caxias e o trânsito moderado na João Isidoro França que é lá no Pute Velho essa é a situação do trânsito nesse momento na capital e também em Timon Camilo Jornal da Teresina segunda edição 12 horas e 19 minutos Luciano Coelho boa tarde a Rosivane boa tarde boa tarde para todos da rádio ouvintes também Anderson mande um alô para a celebridade do mercado Mafoá Gorete Canivete Hollywood foi feito um filme com a Gorete Canivete é famosa mesmo né Luciano Rosivane Fernandes direto do Mafoá Gorete Canivete que é uma ilustre personagem da nossa Teresina ali da região do Mafoá Lourdes Chaves ela mandou aqui a foto de um carro da placa de um carro um palio fire Luciano na cor preta eu não sei o ano mas ela mandou algumas mensagens essa maior Lourdes a gente não consegue percutir mas se você puder fazer um acoplado destacando do que se trata eu vou ler aqui ah não essa aqui é uma mensagem automática ela veio pelo aplicativo e tem um áudio aqui mais curtinho Anderson boa tarde Lourdes do Mocumbinho meu filho olhe bem aí o whatsapp com a foto de um carro que eu mandei cedo para vocês peraí Luciano que o áudio é muito extenso Luciano vou tentar tenta aí o Lília dá uma enxugada aí no entender é Luciano e Anderson deixa eu falar para vocês desde ontem que tem um carro perto da minha casa uma calçada depois da minha em palho preto eu não peguei a placa pedi até para me mandar mas não me mandar ainda eu não mandei antes para vocês porque eu achei que era do neto da vizinha aí quando foi hoje o carro amanheceu no mesmo lugar então os vizinhos tudo se interrogando não é de ninguém então com certeza o dono está à procura desse carro meu filho se vocês tiverem como avisarem para a polícia para irem lá ver aí seria mais ter que ligar para o 90 ela tem que dar o endereço e ela tem que dar a placa do carro a 190 poderia resolver não é você no caso aqui é se ela comunicar que o carro foi abandonado lá a polícia vai verificar pois tem aqui o colinta ou o copom aqui o telefone 190 o Luiz poderia ajudar você mas a gente vai reforçar aqui o seu comunicado pessoal que está acompanhando pelo youtube pelo facebook pode conferir aí viu se você não estiver acompanhando tenha curiosidade sabe de alguém que teve um carro furtado ou roubado Luciano com as mesmas características pode enviar mensagem pelo 99972011 que a gente repassa as informações ou conferir aí a placa a fisionomia aqui do carro estrutura através do nosso perfil no youtube no facebook que tem as imagens é um palio fire né Luciano o inglês você que sabe mais ou seja da fiat na cor preta eu acho que aqui é um modelo Luciano com ele 2010 2012 é aquele mais antigo a placa NHZ 3719 NHZ 3719 é de Teresina viu ele está abandonado aonde antes pois é Luciano Coelho eu vou continuar aqui com o áudio da luz para saber se ela destaca o local seria muito bom porque o carro está fazendo falta alguém é um palio preto deixa eu lhe dar o endereço que esse carro está ele está no Mocambinho 1 Mocambinho 1 quadra 10 bem na frente da casa 25 na calçada porque a minha casa é a 24 e ele está uma casa após a minha entendeu e essa rua é ali bem frente ao parque ambiental depois do muro do carvalho descendo e tem muito como ser bem identificada porque a equipe do sanear está exatamente nessa minha rua e ele está exatamente nesse espaço onde eles já fizeram o trabalho do sanear eles botaram o carro então fica ali na divisa Mocambinho Buenos Aires não é Luciano pertinho do parque ambiental eu vou colocar eu vou colocar aqui Luciano a nossa agenda jornalista de resultado porque aí a gente a gente frisa durante a nossa programação durante toda a nossa programação até ah não se sabe ainda mas se se alguém tiver ou souber de pessoas que que tenham sido roubadas ou ou furtada né tenha sido de alguma pessoa que tenha sido roubada ou furtada que teve o carro com essas aparências características levado Luciano Coelho entra em contato aí com a nossa Teresina FM reforçando reforçando aqui Luciano é um palio preto palio na cor preta palio fire Luciano placa NHZ 3719 Teresina Piauí carro abandonado na rua que fiquem de acordo com a luz né rua que fica em frente ao parque ambiental Mocambinho 1 quadra 10 na frente da casa 25 mensagem do Raimundo Martins Luciano Coelho muito obrigado estou na audiência não me surpreendo com os políticos os dois comentários de hoje todos os dias esclarecem bem sobre como funciona política os comentários do economista Deolindo Aguiar e do Genésio Araújo Júnior são show parabéns muito obrigado Raimundo Martins continue com a gente telefone tocando boa tarde quem fala seu João Batista seu João Batista eletricista já almoçou seu João comi a linguiça de poluição que eu comi a linguiça hoje seu João foi com a linguiça com o arroz preto com o feijão preto ah estão comendo a feijoada não foi não não o feijão estava com um toicinho e uma copé de polo e a linguiça com o arroz branco e estou tomando aqui um suco de acerola pouco pesada né Luciano a comida do seu João Batista é o suco de acerola é para rebater isso e vai fazer uma digestão ainda vai ficar boa para não gripar um feijão preto com toicinho você compra rapaz não estou recusando nada meu amigo ainda mais se essa linguiça for caseira e outra botei o tijolo aqui no papelão estou com a cabeça aqui só pensando na vida e eu vim da televisão esse ano o privilégio o seu João muito obrigado pela participação um abraço como é o nome do comandante de galeta Moisés já interagiu aqui com a gente mais cedo eu mando um abraço para ele eu gosto muito dos comentários dele Moisés eu vou levantar para comer uma mão de vaso mas ele diz o que ele quiser valeu valeu seu João muito obrigado tá aí Moisés um almoço grátis para você basta dizer o dia de acordo com o seu João Batista que hoje saboreou um feijão preto com um mocotó um arrozinho branco e uma calabresa bem light seu João boa tarde quem fala boa tarde Camila boa tarde Fábio um abraço para o João bom Monte Castelo doutor Antônio Dumont Vieira na Burifins dos Locos na Macaúba doutor Doninho Leal também disse que escuta vocês eu falei com ele hoje no escritório dele ali na Miguel Rosa doutor Doninho Leal advogado tenente Jair Vão da Ilota coronel Diego da Amet também ouviu vocês e a doutora Solange Brito no São João Camilo como é que a segurança melhorou que eu vejo em todo dia televisão invadindo as casas fazendo arrastão e um caso de comércio que não tinha grade aqui no Piauí que estão com um grade agora nesse instante eu ia entrando na loteria tinha um noial dentro da loteria e a segurança melhorou desse jeito invadindo os comércios invadindo as casas é arrastão todo dia e os comércios agora com grade com o comércio que não tinha grade é só muita falácia obrigado a Fabrício muito obrigado pela participação motoristas terezinenses criam um aplicativo de corrida independente novidade 5 motoristas terezinenses resolveram inovar a sua forma de trabalho e desenvolveram um aplicativo de corridas denominada Ciclone em referência ao movimento e agilidade a plataforma independente é uma alternativa aos aplicativos internacionais o app entrou em operação no dia 12 de junho de 2023 e desde que começou atraiu 200 já atraiu 271 motoristas e mais de 3 mil passageiros registrados ao contrário de outros aplicativos de transporte onde os preços podem variar de forma dinâmica o Ciclone adota uma política de preços fixos por quilômetro percorrido você pode conferir Luciano mais informações acessando o portal www.piauinegocios.com.br ou acessando o instagram que é o arroba pi negócios cadê o meu amigo Alan Jackson nunca mais participou boa tarde amigos Camelho e Luciano aqui na sintonia melhor rádio de Terezina estamos juntos é o Leonardo do Flamenguista participação também do Levi Martins Levi pergunta pelo Salvador o Salvador ainda não participou hoje obrigado pela participação boa tarde a rua José Alto de Abril é no fundo da Valdemar Martins realmente auxiliaria muito o asfaltamento porque ela já sai lá próximo a igreja São Cristóvão essa aqui do lado Luciano na frente Valdemar Martins é essa que passa do lado da maternidade ali então a Zé Alto é atrás dela é a que é no prolongamento ela é calçamento é ajudaria bastante 12 horas e 30 minutos mais um intervalo voltamos já o pôr do sol nunca foi tão convidativo no Boteco Teresina nossos sunsets de terça a domingo são um refúgio perfeito para relaxar e descontrair venha desfrutar de preços especiais e um cardápio único no melhor boteco da cidade e claro as estrelas da noite nossas panelinhas cada sabor é uma viagem gastronômica exclusividade que só o Boteco Teresina traz aguardamos você na Avenida Rio Poti 2230 bairro de Fátima Boteco Teresina sempre imitado nunca igualado educação saúde cultura lazer e assistência são alguns dos serviços que o SESC no Piauí oferece para você são 24 unidades espalhadas em Teresina e diversas cidades do Piauí para atender os trabalhadores do comércio e dependentes e a comunidade procure uma de nossas unidades e conheça nossos serviços SESC cada vez mais perto de você precisou de serviços para o seu carro venha para Detroit Car a Detroit tem uma estrutura completa em equipamentos e uma equipe altamente capacitada garantindo qualidade e agilidade nos nossos serviços alinhamento balanceamento funilaria pintura mecânica em geral suspensão pneus e tudo em até seis vezes sem juros Detroit Car Avenida Jockey Club 2100 no Jockey WhatsApp 869-8193-2349 Detroit Car cinco estrelas para o seu quatro rodas a faculdade SESVAL é o primeiro lugar pelo MEC entre as faculdades privadas do Piauí é agora a escolha ideal para quem busca qualidade acadêmica e econômica realize a sua graduação em administração ciências contábeis direito ou pedagogia com descontos de até 50% durante todo o curso localizada no piso superior do shopping Riverside o SESVAL possui uma localização privilegiada ligue ou envie o WhatsApp para 86-3230-2402 e inicie sua jornada na faculdade que é tradição no ensino superior do Piauí há 38 anos construa a sua conexão com o futuro vencer SESVAL pela trincada memória cheia no Paraíba você destrava e dá um play nas melhores ofertas Samsung Galaxy A05 128 GB só R$ 79,90 Samsung Galaxy A05s câmera tripla de até 50 megapixels apenas R$ 99,90 Samsung Galaxy A11 256 GB por R$ 149,90 mesais ofertas de tecnologia em 10 meses sem juros nos cartões de crédito Mês das Mães premiado Pax União são 70 mil em prêmios para você presidiar aquela que faz toda a diferença na sua vida vença cliente Pax ligue 0800 086 6000 e concorra a uma cozinha completa além de diversos outros prêmios mais informações em nossas redes sociais participe Mês das Mães premiado Pax União há 50 anos tudo pela vida Jornal da Teresina segunda edição oferecimento Heavy peças para toda linha automotiva pediu chegou Sesvale matricule-se 86 32 30 24 02 construa sua conexão com o futuro Jornal da Teresina segunda edição 12 horas e 33 minutos hora certa jornalismo de forma direta objetivo entrevistas análises dos fatos e uma intensa prestação de serviços onde você estiver aqui a sua participação vale muito telefones liberados para as tradicionais participações populares abraço para o Batista que mandou mensagem destacando que está ligado como sempre no Jornal da Teresina segunda edição Luciano Coelho tem mais polêmica se você gosta de polêmica eu gosto o povo gosta também agora sobre outro assunto o Sérgio Moro o mandato de Sérgio Moro Luciano está por um voto no Tribunal Regional do Paraná mais informações vamos conferir na matéria da agência Rádio Web o senador Sérgio Moro do União Brasil recebeu nesta segunda-feira dois votos favoráveis para mantê-lo no cargo o placar está em 3 a 1 para absolvê-lo de abuso de poder econômico nas eleições de 2022 com mais um voto no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná Moro se livra da acusação de que os gastos realizados pelo partido dele enquanto o atual senador articulava disputar a presidência da República o colocaram em posição vantajosa em relação aos demais candidatos paranaenses ao Senado as ações foram movidas pelo PL de Jair Bolsonaro e pelo PT do presidente Lula ao votar pela improcedência da demanda a desembargadora federal Cláudia Cristina Cristofani avaliou que é impossível verificar se os gastos na pré-campanha realmente deram votos a Sérgio Moro No núcleo da gravidade quantitativa está uma pergunta Sérgio Moro teria sido eleito por gastar muito mais do que os oponentes ou por outros fatos como por exemplo a sua biografia simplesmente em sã consciência a tal correlação não pode ser objetiva e seguramente afirmada que ele só conseguiu ganhar nas urnas porque gastou nessa pré-campanha se a gente tem dúvida de que esse dinheiro a mais que deu pra ele o cargo parece que essa dúvida existe como eu vou comprovar essa dúvida é conversível em favor da soberania das urnas Também com voto a favor de Sérgio Moro o desembargador Guilherme Dens defendeu que nem todas as ações do ex-juiz na pré-campanha à presidência impactaram nos eleitores paranaenses Eu entendi que essas viagens no interior do estado de São Paulo elas não repercutiram aqui pra eleição do estado do Paraná então eu entendo que esses atos que foram isolados em outros estados cujas despesas foram pagas aqui pelo partido eles não devem ser considerados pra efeitos de avaliação do abuso do poder econômico o julgamento será retomado nesta terça-feira com previsão de que seja encerrado restam os votos dos desembargadores Júlio Jacob Júnior Anderson Fogaça e Segurde Roberto Bengtson presidente do TRE do Paraná Agência Rádio Web produção e reportagem Alain Barbosa Jornal da Teresina segunda edição o seu informativo na hora do almoço o governo tenta ganhar tempo para fazer um acordo antes da própria sessão de análise de vetos no congresso programada para este mês a definição do executivo fortalece a derrubada do ato de Lula que cortou 5,6 bilhões de reais de emendas de comissão previstas do orçamento deste ano as emendas de comissão são aquelas não impositivas e direcionadas por comissões parlamentares permanentes melhor dizendo do congresso o portal poder 360 apurou que os congressistas seguem firmes na decisão de não ceder o presidente do congresso Rodrigo Pacheco do PSD de Minas Gerais deve seguir a solicitação da base de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva no congresso e postergar a sessão a sessão de vetos deve ser realizada depois do dia 15 de abril segundo apurou o portal os governistas dizem que seguem com as negociações mas ainda não há avanço quanto a realização de um acordo discute-se internamente um corte menor no repasse de emendas mas os deputados não estão dispostos a deixar escapar uma verba robusta em ano de eleições municipais será que é interesse ou não Luciano Coelho 5,6 bilhões de reais de emendas do orçamento é muita esperteza ninguém disse nada com relação ao aumento considerável Luciano Coelho aprovado pelo congresso com relação ao dinheiro que é direcionado para as campanhas para as eleições municipais deste ano ninguém disse nada ah o governo já está comprometido o orçamento já está muito alto bora votar para diminuir esse orçamento pessoal porque quem sai ganhando é o povo quem foi que disse alguma coisa do centrão do PL do progressista da base aliada ao governo ninguém disse nada porque é interesse próprio todo mundo caladinho e agora Luciano essa revolta por mais dinheiro preste atenção em quem você vai votar em quem seu deputado vai votar o seu senador nessa com relação a essa matéria preste atenção eleição está chegando aí eleição está chegando Luciano 2026 passa rápido dois anos de dois em dois anos a gente tem eleição o povo não acorda depois vai criticar é do quadro destaques do ex vai virar ex vai virar destaques destaques da SECON de acordo com o STF é claro que o Camelo e o Coelho vão achar um jeito dizer que a positiva a censura nas redes sociais o Coqueiro qual Coqueiro é um dos que só desce para criticar né a gente criticou aqui essa questão do ex eu não entendi nem qual foi o comentário dele pois é sobre a questão do ex o Coqueiro é um hater de carteirinha ele só desce para criticar eu acho que no dia que o Bolsonaro tiver um problema amigo ele vai se internar junto com o Bolsonaro porque o homem apaixonado ele só defende a ala dele rapaz é Coqueiro não tem outro assunto cara para tratar é só relacionado ao Bolsonaro ao Bolsonaro e consequentemente atacando a reportagem cara oxa pelo amor de Deus meu irmão fala do teu Palmeiras pelo menos fala do meu Corinthians mas o quadro ele disse assim o seguinte Luciano o quadro destaques do ex vai virar destaques da secom não sei que você conhece de acordo com o STF é claro que o Camelo e o Coelho vão achar um jeito de dizer que é positiva a censura nas redes sociais rapaz colocando palavras na boca da gente o apresentador do comentarista e defendendo consequentemente o lado dele isso é pernicioso esse tipo de eleitor aqui para a sociedade é um perigo porque é a cegueira seletiva rapaz não interessa se ele é Bolsonaro ou se é Lula não interessa o lado mas ele defende só um lado então fica evidente a questão nós estamos aqui para transmitir o que é notícia independente de que lado e nós não somos a favor de censura de coisa nenhuma ataques como esse são desnecessários agora tem que ser ordeiro e esse tipo de eleitor pessoal é um perigo porque isso aqui na surna meu amigo isso aqui solto fazendo manifestação meu amigo velho eu vou lhe dizer que causa um problema geral a gente vê que não é um tipo de comentário tranquilo nunca foi com relação a nossa até a equipe às vezes o comentário até é desrespeitoso mas enfim a gente releva a gente releva se não tiver um ataque pessoal beleza mas quando parte para o ataque pessoal aí são outros 500 boa tarde Camelo peça aí esse trânsito para dar uma volta pelas ruas perto da Uni Nova FAP os motoristas não respeitam mão e contramão ali é muito complicado por conta do fluxo de alunos o pessoal saindo da universidade chegando à universidade eu acho que é a maior universidade da capital Luciano do Piauí então o fluxo é intenso ali é a Uni Nova FAP não, a maior federal não, a particular ah, é particular boa tarde Camelo você sabe qual a diferença entre Teresina e uma tábua de pirulito nenhuma ambos são repletos de buracos Alex do Disseu Márcio boa tarde Camelo PCS Trans para dar uma volta pelas ruas aqui eu já li aqui foi sobre a Uni Nova FAP o Geronimo Neto também enviou uma uma participação áudio vamos ouvir Camelo rapaz na posição que o amigo encontra-se você não pode ser imparcial não pode ser parcial tem que ser imparcial meu amigo tem que aguentar a pancada se não aguentar a pancada tem que fazer que nenhum capitão nascimento pede pra sair é verdade Geronimo por isso que a gente tá aqui porque a gente aguenta a pancada e se eu não aguentasse eu não deixaria eu não colocaria nem a participação de quem bate tô certo ou tô errado Luciano? aqui o microfone aberto nós sempre mantivemos essa abertura pra participação do ouvinte só pedimos que seja sem adjetivação e de forma mordeira é, sem ataque direto porque isso não leva a nada isso não leva a nada dependente do lado aqui a gente não tá defendendo o lado de ninguém lulista, bolsonarista eu já falei várias vezes eu sou contra essa polarização eu sou muito melhor acho muito melhor bater um papo como Leonardo Flamenguista numa segunda-feira no domingo e vejo esse debate eu não vou nem assistir esses debates aí televisivos eu não vou nem assistir como fiz na campanha presidencial de preferência eu vou filtrar pelas redes sociais pelos portais de notícias vou tá tomando um vinhozinho uma cervejazinha se você quiser me convidar pra um churrasco eu Luciano você nunca convidou a sua filha foi aprovada aí no você nunca fez a festa lá no seu condomínio ela foi aprovada foi em cinco pois é tá faltando a festa e convidar aqui são cinco festas não, só uma tá bom só uma Camelo Francisca Trindade o carro de lixo não passa desde a semana passada ixi Maria desde a semana passada o Luciano Coelho será que teve greve lá do pessoal que trabalha em prol da coleta de lixo na região do Francisca Trindade eu não soube de nada referente ao assunto não também não acompanhei como é que está a situação ali no Planalto Uruguai Luciano mas eu acho que no meio de semana o carro na quinta-feira que passa lá no Planalto eu acho que não passou carro de coleta aí eu não soube depois tem que verificar com ou a Saag ou a Sindu é o Ulisses Bernardo boa tarde segundo o portal Emirante Emirante ou Emirante esse professor foi denunciado por mais três casos de abuso sexual caso lá de Timon não foi? não são três casos ao todo foram mais dois que foram lá no primeiro distrito policial em Timon que mais dois meninos um de 11 outro de 13 anos segundo o relato dos pais ele teria dado dinheiro para essas crianças para manter essa relação e que as crianças ficassem caladas a respeito então tem aparecido outros casos denunciando o professor Milton Pereira da Silva ele encontra-se preso acusado do crime de estupro de vulnerável o último foi agora esse caso que nós relatamos do menino de nove anos que tem autismo Marlene Araújo boa tarde gostaria de saber se o aplicativo RPPS falando falado hoje pela manhã é o mesmo do estado eu já uso o aplicativo para a prova de vida do estado é o mesmo para a prefeitura Luciano? é não cada um tem o seu regime próprio esse daqui da prefeitura você vai entrar no site da prefeitura e vai lá no meu RPPS tem um aplicativo a ferramenta para facilitar a renovação do benefício do município então você pode digitar fica mais fácil para você encontrar RPPS aplicativo da prefeitura de Teresina certeza vai aparecer o link lá no site do IPMT tem o BANA em destaque a respeito desse é o regime próprio então tem o município tem o do estado e tem o federal cada um tem o seu boa tarde quem fala alô não deu certo não liberando aqui o ramal boa tarde quem fala alô oi boa tarde boa tarde é o Rui tá um pouco longe a ligação agora eu escutei melhor meu querido antes de mais nada eu queria falar sobre o meu nome do ponto e ponto a ponto lá ponto e contraponto não acho que nem tem mais agora é só Genésio e é tudo solto agora é Genésio e deu um linda guiar economista é pela primeira vez eu vi o Genésio falar algo sobre o STF e o governo Lula dizendo que o o Alexandre Moraes foi muito fundo na nas acusações dele querendo ou até o homem na cadeia né o ela primeira vez na vida rapaz será que ele ele tá bom do juízo acredito que não é Luciano as ruas de Terezina é os buracos estão surgindo aí por conta das chuvas no entanto a água de Terezina ajuda demais viu nas imediações ali do centro ali naquela região ali do polo de saúde ali foi feito um um trabalho de esgotamento no entanto os caras já estão com o que mais de 15 a 20 dias aí que as ruas estão só um bagaço é tão tal que eu vejo que esse tipo de atitude relacionada aos buracos pela água de Terezina ela só só faz o serviço na área mais nobre por exemplo aqui na 31 de março aqui no plano Alteninga eles tinham aberto aqui um buraco aqui ele já tava fundando tava com meio mês já mas eu passei duas vezes na semana passei agora pouco agora nesse instante e já taparam o buraco agora lá pra frente lá pra zona mais periférica eles não tapam não valeu é um descaso mesmo a prefeitura não toma nenhum tipo de atitude relacionada e quando a gente pensa já tá em cima quando a gente vê já tá em cima do buraco e a pancada você sabe o Luciano aí que anda pela Terezina toda a pancada é grande no carro da gente vamos ver aí a E-Turbe aí pra cobrar aí da água de Terezina que a E-Turbe faz um serviço e a água de Terezina que sai do serviço aí complica pra nós que pagamos o IPVA a cara do carro e o emplacamento vamos cuidar aí pelo amor de Deus ali no Mocabim ali em frente ao Ferreira ali Ferreira no Mocabim na principal tem um buraco ali na cratera não sei se ele já ajeitava que eu passei lá semana passada não tá ajeitado não tem mais de mês aquilo ali vamos cuidar disso aí também pra gente que usa o carro todo dia todo santo dia pra o trabalho fica difícil pra gente trabalhar valeu Rui um abraço boa tarde bom trabalho muito obrigado ao Rui pela participação Luciano os telefones continuam liberados 2107-4998 2107-4999 tá todo mundo ligado na Teresina FM 2107-4998 2107-4999 whatsapp 99972011 um abraço meu amigo Carlos Afonso grande empresário contra a baixinha rapaz o Samuel Cardoso Carlos ele ficou interessado mas só protelando ele sexta sábado qual é a programação do Carlos da banda eu disse rapaz sexta e sábado ele sempre toca eu vou pedir o deste essa semana não sei se já tem se tiver manda aí pra gente viu Carlos muito obrigado pela participação boa tarde quem fala a ligação caiu liberando os nossos dois telefones acidente no balão da universidade Luciano qual universidade qual universidade abrindo aqui não consegui identificar porque a foto não carregou Luciano acidente no balão da universidade federal balão da universidade federal Luciano pela foto aqui universidade federal campus petrônio portela é parece ser aqui um veículo o veículo de passeio e uma motocicleta Luciano pelo que eu percebi aqui na imagem eu acho que o setor o local ainda não foi interditado foi a mensagem do Siqueira ainda não tem registro aqui no Waze a respeito desse acidente foi agora foi Siqueira Nossa Senhora de Fátima com a Avenida Universitária zona leste da capital balão então vai congestionar Luciano que lá é região movimentada viu boa tarde minha filha quer muito boa tarde minha filha queria muito que falassem com ela Áurea Oliveira peraí tem áudio não consegui Lília baixar o áudio da Áurea falassem com ela não consegui já 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 Lília vai agilizar a Áurea eu vou é Ana Vívio o nome dela é Lília é Ana Vívio né a Lília agilizou a Áurea já já a gente repercute já já boa tarde quem fala boa tarde Camilo foi não Adigar é Camilo cara eu sou um cara que passou ali na Jogos de 3 rapaz um carro modelo Corolla da Alemanha veículo e caí num buraco lá ontem rapaz estou gastando 7 mil reais só em rosa pneu eu queria fazer uma pergunta eu queria fazer uma pergunta ao Luciano Coelho rapaz vai fazer através do do IPVA que você paga você pode ter a questão da indenização pra o dano do da questão do carro né sim sim você pode representar e como é uma rodovia federal aí você tem que ver como ela se ela na área urbana se você vai representar contra a prefeitura ou contra a união DENIT que é responsável pela conservação das estradas lá no Seno eu acho que é DENIT porque é do lado da é bem do lado da parte de baixo quem vai descer pra avenida dos expedicionários no sentido lá dentro do Uruguai rapaz lá o buraco é muito grande 5 carros já tinham caído lá eu caí ontem lá rapaz arrebentou as duas rodas só de pneu e roda vai 7 mil reais você pode fazer um requerimento administrativo junto a órgão e outro judicial então obrigado Edgar e boa sorte pra você felizmente sim rapaz tem que ter muita sorte com esses buracos aí meu amigo é difícil Edgar é difícil então obrigado boa sorte pra você obrigado Edgar Luciano liberando o nosso outro ramal peraí deixa eu baixar que tá reverberando boa tarde quem fala boa tarde Camelo é o Moisés Moisés do Arte vamos do Galeto rapaz eu vou concordar aí com o que o Rui falou viu por mais que a água de Terezinha tente fazer mas realmente ela tem feito um estrago nas ruas da avenida de Terezinha por hoje a gente anda aí ela tem feito um estrago danado concordar com o Rui aí e só pra reforçar também as palavras dele aí o negócio tá sério buraqueira viu capitão Vanderlei aqui na pissarreira vou tomar de Aquino muito buraco e a Juiz João Almeida do Alberto Correa Lima se a gente for citar melhor citar Terezinha inteira aquela rua lá de Tomadé que eu já reclamei várias vezes só um quarteirão rapaz tá ruim demais é Moisés rapaz a gente torce pra que a situação seja resolvida né porque há tanto tempo e muito prejuízo pro povo pra população eu vou aceitar o almoço viu do céu você come você come toicinho mocotó no feijão rapaz eu come sim eu só não como pedra pequena amuleta depois tá aí depois tá aí eu vou passar seu telefone aí pro seu João Batista se você quiser anotar também depois eu tenho aqui aí você marca com ele que ele vai pagar o perigo é o Moisés passar mal com meu irmão de vaca ele vai pagar o almoço viu Moisés aí você marca com ele ele prometeu hoje tá bom não vai dar certo tu ouviu tu ouviu lá o seu João falando Moisés sabe qual é o travesseiro dele oi o travesseiro dele é um tijolo ah não tem nada não e o colchão dele é um papelão é um papelão e um tijolo é bom pra fazer digestão pra coluna é bom demais valeu Moisés deixa a posta bom um abraço aí pro São Antônio do Satélite do Francisco Rosa pra todos os ouvintes aí do JT2 só de long Quirielos Marco Aurélio da Diva Rosilvânio do Batista viu um abraço até a próxima então obrigado Moisés tá todo mundo ligado na Teresina FM 2107-4998 2107-4999 WhatsApp 99972011 Jerônimo disse que a situação ali no balão da Universidade Federal Luciano o trânsito está de boa escreveu Jerônimo mandou um áudio um áudio não um vídeo que não tem registro no Waze informando sobre esse acidente ali não apareceu apareceu nossa senhora de Fátima reportaram né Luciano já o ex carro com moto informou acrescentou aqui o Siqueira assistente de carro com moto a gente reparou na imagem na foto enviada pelo Jerônimo Luciano a dinâmica aqui Camilo a nossa senhora de Fátima quem vem ou entra na universidade ou faz o balão pra pegar a avenida universitária só que tem a avenida que vem saindo de dentro da universidade exatamente que vem saindo de dentro da universidade se chocou com o veículo que tava fazendo a rotatória é só a gente fala tanto de buraco que a ETURB disponibiliza alguns contatos através de sua rede social do Instagram o contato para a operação tapa buraco é o seguinte Luciano 99470 69 69 80 operação tapa buraco da ETURB se você precisar pode enviar uma foto que eu creio que serve como principalmente como WhatsApp não sei se eles aceitam ligação acho que não só mensagem de texto o telefone repetindo é o 99470 69 80 operação tapa buraco da ETURB a Áurea disse que a filha dela Luciano quer entrar em contato com a gente mandou uma mensagem de áudio vamos ouvir Oi Luciano sou Ana Vívia estou indo para a escola toda vez que eu vou para lá eu escuto vocês tá aí Luciano a criançada acompanha ou não acompanha o JT2 eu agradeci aqui desejar uma bola para a Ana Vívia e é por isso que a gente tem que ter parcimônia evitar adjetivações xingamentos ou confrontos nós temos um público heterogêneo tem criança tem jovem tem adulto tem idoso que todos escutam a Teresina FM a gente tem que ter uma postura e um linguagem adequado para todas as idades muito bem Luciano tem um Bob Júnior que acompanha sempre a gente a Vivian que para mim a Vivian é novidade eu acho que ela nunca tinha participado Luciano da nossa programação ela participou de manhã de manhã né a Áurea aqui que é a mãe dela muito obrigado pela participação e gentileza muita gente claro que nesse nesse horário Luciano a criançada está partindo até a escola ou voltando com fome né Luciano aí é esse horário é bem é bem indigesto mesmo para a participação da criançada e o certo é é estudar Luciano o certo é estudar é educar bem o filho levar à escola se dedicar realmente incentivar o menino é estudar deixar essa rede social de lá essas redes sociais de lá do computador tudo na sua hora certa estudou fez a tarefa respondeu as questões que o professor passou aí sim você vai ter acesso a brincadeira um celular um computador depois vai relaxar dormir cedo para acordar cedo e estudar de novo boa tarde quem fala boa tarde Anderson é Salvador é Salvador tinha gente lhe procurando hoje você apareceu rapaz rapaz e é justamente para fazer uma observação no dia de hoje né rapaz com essa polêmica aí do do Elon Musk aí querendo colocar termo aqui no Brasil sobre a legislação das redes sociais né quer dizer é aquela e os bolsonaristas na onda né rapaz que coisa toda hora tem que estar se explicando para esses extremistas já teve a questão que o o superior tribunal federal teve que mostrar na lei que não existe o quarto poder que eles atribuíam ao exército outro dia estavam dando louvor ao aquele aquele genocida lá de Israel o o primeiro ministro lá dizendo que estava certo e nem o povo de Israel não quer e agora já estão propondo um título de de honraria para o Alamã que rapaz será possível que esses extremistas ficam tudo na contramão da racionalidade da para o bem estado do Brasil é contra a democracia fazem atentado terrorista no Brasil como aquele do dia 8 de janeiro e tudo que eles querem é contrário ao bem-estar social do país como é que pode e ainda tem uns que ficam se achando mal quando a pessoa tenta demonstrar que certas coisas que eles estão encaminhando para o lado errado obrigado obrigado salvador falou que a cada dia é demonstrado que estão errados boa tarde obrigado obrigado ao salvador na volta Luciano teremos entrevista e mais participações populares claro muita notícia ainda até as 14 horas aqui no nosso jornal da Teresina segunda edição Teresina FM Teresina FM informa a hora certa uma hora momento saudável dicas para que você tenha mais qualidade de vida sair com pessoas saudáveis os bons hábitos de outras pessoas podem passar para você estudos sugerem que uma série de fatores como felicidade aparente obesidade tabagismo e até mesmo solidão são fortemente influenciados pelas pessoas ao seu redor portanto seja seletivo em relação aos amigos você ouviu momento saudável a qualquer momento tem mais oferecimento Eugênio Portes Academia há mais de 30 anos dedicados ao bem-estar e qualidade de vida dos fialienses se você tem sonho em peças para o seu carro caminhão para van e picape também com qualidade garantir o melhor preço todo dia vem para a Reve que a sua peça a gente tem pediu chegou aquela peça que faltava pediu chegou aquele óleo que acabou pediu chegou da pastilha que freava até a correia que quebrou se é peça automotiva na Reve pediu pediu a faculdade Sesvale é o primeiro lugar pelo MEC entre as faculdades privadas do Piauí é agora a escolha ideal para quem busca qualidade acadêmica e econômica realize a sua graduação em administração ciências contábeis direito ou pedagogia com descontos de até 50% durante todo o curso localizada no piso superior do shopping Riverside o Sesvale possui uma localização privilegiada ligue ou envie o whatsapp para 86 3230 2402 e inicie sua jornada na faculdade que é tradição no ensino superior do Piauí há 38 anos construa a sua conexão com o futuro vencer Sesvale o Piauí está a um passo da zona livre da afetosa sem vacinação mas para chegar lá é preciso vacinar 100% do nosso rebanho de 1º a 30 de abril vacine todos os bovinos e bubalinos contra a febre afetosa e declare até 15 de maio desta vez não tem prorrogação o Piauí vai entrar para a história e você vai fazer parte dela o show de vacinação tem que continuar ADAP Secretaria de Assistência Técnica e Defesa Agropecuária Governo do Piauí aqui tem trabalho aqui tem futuro Jornal da Teresina segunda edição oferecimento Heavy peças para toda linha automotiva pediu chegou Sesvale matricule-se 86 32 30 24 02 construa a sua conexão com o futuro Teresina FM informa a hora certa uma hora e quatro minutos estamos de volta com o nosso Jornal da Teresina segunda edição estamos recebendo aqui entrevista do dia o Luciano Portela xará Luciano Coelho eu sou Anderson Camelho e aqui o Luciano Portela que é empresário servidor público pré-candidato a vereador na eleição deste ano filiado ao PDT o PDT é a chapa forte você também contou com a contribuição colaboração aval do governador Rafael Fonteles foi? a ideia é montar uma chapa competitiva para que possamos estar elegendo no PDT quatro vereadores na capital quatro vereadores? servidor público do estado? servidor público do estado concursado desde 2007 o pessoal está com a ciumeira grande o governador ajudou muito o PDT Luciano e deixou de lado alguns outros alguns outros partidos ajudou mais o PDT ajudou mesmo o PDT mais do que dos outros partidos? não acredito que que a formação da chapa das chapas né houveram diálogos né então todos os presidentes de partidos conversaram com o pré-candidato Fábio Novo né e buscaram as suas estratégias para estar para estarem montando suas chapas né então acho que não teve benefício nem para A nem para B eu acho que o intuito na realidade é renovar em Teresina né eleger o nosso pré-candidato que é o que é o Fábio Novo você já teve experiência no mundo político atuação em partido ou é novato? eu venho eu venho de uma militância política né meu pai foi criado pelo saudoso Deoclésio Dantas ah jornalista? sim meu pai foi criado por ele e eu vi essa questão política desde pequeno né você é irmão do Tito é não mas meu pai conhece né então assim desde 96 muito novo eu já tive esse vínculo com o PDT através do Elias Chimeno do Prado né e começamos a militar aí no movimento estudantil e referência você está muito bem nos movimentos sociais né ainda hoje temos o contato né somos amigos o senhor Elias já tem aí seus 92 anos mas ainda bem lúcido né vez ou outra a gente recebe alguma orientação dele também eu conversei com o pré-candidato não vou não vou revelar o nome Luciano só o partido pré-candidato do MDB ele destacou rapaz eu tive uma surpresa eu estudei ele não é ele não é aventureiro já disputou vaga na Câmara Federal não deu certo ele disse rapaz a legislação mudou e eu vejo que tem muita gente que não sabe disso principalmente esse pessoal que não tem tanta experiência na política o pessoal não sabe que o mínimo hoje pra eleição proporcional em termos de voto é 3 mil tem um quociente eleitoral você tem que atingir o quociente eleitoral eu já conversei com o Rit que falou que vai ser 4 o partido tem que atingir 80% do quociente eleitoral pra fazer uma média mais ou menos 15 mil votos e o candidato 20% tem gente que não se atenta eles não eles pré-candidatos rapaz eu vi gente dizendo que com 1.500 votos pode ser que seja eleito numa chapa por exemplo forte do MDB e como é que rapaz esse pessoal como é que entra na política dessa forma sem saber o mínimo é eu acho que eu acredito que hoje já com suas definições todos os candidatos estão cientes da nova regra eleitoral lógico fazendo um cálculo o partido atingindo 15 mil o primeiro entra com 10% aí tem a sobra a questão dos 80 e dos 20 é essa sobra então eu acredito que ninguém entra com 1.500 é difícil do jeito que as chapas foram montadas são candidatos fortes experimentados né então eu acredito que é dentro do que você está falando mas pode ser que diminua um pouco eu acredito que quem tiver de 2.500 pra cima está no páreo Luciano na eleição passada nós tivemos aí quase 500 candidatos nós temos 29 vagas na foi mais de 600 foi mais de 600 foi mais de 600 nós temos 29 vagas aí toda vez que a gente vai entrevistar algum político aqui a gente pergunta sim aí seu partido vai fazer quanto dá 3 dá 4 dá 6 na soma vai dar 1 em 75 a câmara só tem 29 é então a gente tem uma profusão de candidatos e o voto pra vereador fica cada vez mais difícil porque todo mundo tem um parente um aderente um conhecido que é candidato então qual é que vai ser o teu diferencial e como é que vocês estão fazendo esse planejamento estratégia de campanha porque é candidato demais nem todo mundo vai ter essa quantidade de votos até porque como eu disse o voto é mais difícil sim bem Luciano meu chará né a nossa campanha ela é pé no chão hoje há mais de 15 anos nós desenvolvemos trabalhos e projetos sociais dentro das comunidades né porque assim eu fui criado numa família onde mesmo com pouco minha mãe sempre buscou ajudar e em cima disso dessas questões já fui chefe de gabinete de vereador aqui e nessas experiências a gente aprende muita coisa hoje eu desenvolvo projetos sociais desenvolveu e auxiliou nas comunidades levando capacitação para os jovens através do esporte a gente acredita que é um dos fatores que tiram a nossa juventude das drogas da ansiosidade da criminalidade da marginalidade hoje ajudamos em torno de 450 famílias no projeto qual é a área de atuação? a região na realidade é toda Terezina não existe uma região específica que eu acredito que até para você ser um candidato ou ser um político um vereador de mandato aqui em Terezina você não pode legislar só para uma região mas esse projeto está na cidade toda? na cidade toda zona norte sul sudeste leste toda só ainda não tem na zona rural mas assim a gente planeja a gente projeta e organiza para que a gente possa estar chegando a gente auxilia são jovens adolescentes e crianças entre 4 anos de idade de 4 aos 18 faz acompanhamento escolar levamos a capacitação não só para os alunos como para os pais também acompanhamos a família verificamos tudo porque hoje nós vivemos a maior das pandemias que são as drogas né então em cima desse trabalho a gente vem desenvolvendo e foram as pessoas do projeto que começaram a cobrar por que que você não é? e eu ainda relutei muito no início né eu disse não eu não tenho um perfil eu acho que é melhor a gente trabalhar nosso projeto e ir fazendo aqui da melhor forma como é que a pessoa faz para acessar para ingressar nesse projeto é um ah no projeto eu ia perguntar na vida política nós temos nas comunidades vamos lá vou citar um exemplo lá na vila da Guimar Maza é uma área de vulnerabilidade social muito grande nós temos a escolinha K10 é de futebol? é de futebol é então lá é futebol nós atendemos lá 90 jovens adolescentes ele pode a pessoa que quiser não eu moro ali na vila São Francisco no Parque Sul na Dagmar Maza eu quero levar meu filho para lá pode estar indo no campo da vila Dagmar Maza lá é terça e quinta a partir das 5 da tarde e lá vai ter a coordenação lá que vai acolher vai conversar e dizer mas tem um perfil do jovem que vai buscar esse esporte ele tem que estar matriculado em escola pública tem que ter boa nota família carente tem que comprovar a carência o que nós o que nós pedimos na realidade é que esteja estudando boa nota também frequência escolar seja um bom aluno porque além do o projeto sei que todo mundo sonha em ser um grande atleta profissional é ajudar sua família né e conquistar sua vida jogando bola mas o intuito maior é de formar cidadão é o que nós queremos é formar cidadão nós orientamos e e dizemos para todos eles que independente do esporte você tem que continuar seus estudos você tem que ser uma boa pessoa e se tornar um cidadão né se não deu certo no esporte mas você tem um estudo que pode lhe dar algo porque não adianta também se tornar um grande atleta e não ter estudado não saber o que vai fazer com o dinheiro porque tem muitos grandes atletas aí que ganharam muito dinheiro mas hoje vive numa situação triste não soube e não sabe administrar é situação complicada o Neguinho do Monte Verde é um apelideiro na região do Monte Verde onde a nossa da capital inclusive até interagiu perguntando se estamos ao vivo pelo Youtube ao vivo pelo Youtube pelo Facebook frequência modulada 91,9 pelo nosso aplicativo e o Neguinho o Neguinho ele já perguntou algumas vezes para alguns entrevistados que atuam na vida política como é que faz o Anderson Camelo como é que eu que eu me coloco à disposição para entrar na vida política sei lá ser futuramente normalmente começam por um sindicato associação de moradores futuramente os movimentos sociais o Neguinho do Monte Verde ele tem interesse em ser presidente da associação lá do Monte Verde como que faz o Luciano como é que faz você entrar na vida na vida política normalmente essa a questão da vida política eu acho que ela é um ela é um chamado né eu acho que você começa fazendo o movimento como eu comecei nos movimentos estudantis né do movimento estudantil fui líder estudantil no CCEP centro colegial dos estudantes espiauiense na época lutávamos muito contra a questão de aumento de passagem biletagem eletrônica quando foi hoje hoje nós não temos mais isso porque nem ônibus tem mais né então tem essa dificuldade através do movimento ou social ou comunitário ou projetos sociais porque quando você começa a desenvolver um trabalho aquele trabalho ele é visto então começam a aparecer convites para você participar ou de partido ou de ser candidato né e se ele tem a intenção de ser ele continua desenvolvendo o trabalho comunitário dele que uma hora vai aparecer o telefone tocando o Luciano vou conferir aqui as ligações Luciano estamos em meio de entrevista com o Luciano Portela que é empresário é servidor público pré-candidato a vereador pelo PDT então participações democráticas horteiras e direcionadas eu estou vendo aqui a do Neguinho acho que é o Zé Wilson pelo Youtube liberando os nossos telefones Luciano vai aí providenciar o retorno aí o Luciano Portela boa tarde quem fala boa tarde Júnior opa como é que está Júnior Gavião rapaz está bom está bom estando com saúde a gente não pode reclamar muito é verdade também campeão gaió que é importante também 38º título é que o Jacaré mais um dia dá um abraço meu amigo Luciano Portela estou aqui atentamente ouvindo os projetos sociais conheço alguns deles sei da trajetória sei da vida do Luciano Portela ele foi motorista de onde me parece que da asa branca você não esteja enganado mas enfim desejar uma boa sorte para o Luciano o projeto social é importante Luciano e quando você estiver lá na Câmara Municipal rapaz poder trazer um desse projeto para o Vale você pode ter certeza que será de grande valia meu irmão grande abraço obrigado 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 ao Júnior Gavião nosso ouvinte assírio gente boa um abraço meu amigo Júnior e Júnior nós já desenvolvemos um trabalho aí no Vale através do handball escolinha de handball projeto social temos um projeto social qual o nome da escola é lá no ginásio ginásio o ginásio perto da praça do Vale do Gavião aquele ginásio do lado da praça do Vale do Gavião que fica o lado da escola ali é pista olímpica é que ali funcionam por horários então os horários tem o horário para futsal tem o horário para vôlei o horário para hand para basquete lá nós já levamos lá e temos um núcleo lá de handball tem que procurar os responsáveis sim para que possa e lá e lá como é um ginásio profissional você tem que ter o cadastro e tudo não é qualquer um que você não pode ficar usando aquela pista que é uma pista profissional é um estádio um estádio um ginásio bem bem amparado em termos de estrutura boa tarde quem fala é a ligação caiu liberando aqui os nossos telefones você falando de esporte eu me lembro que antigamente lá na minha juventude a gente fazia uma verdadeira peregrinação aqui por alguns bairros quadras públicas sim tinha no Acarap tinha lá no João Emílio Falcão tinha uma quadra aqui na pracinha na zona leste a gente frequentava naquela região do Marquês e a gente está vendo que está cada vez menos a oferta dessas quadras públicas e às vezes onde ainda tem quadras públicas ou falta iluminação não tem alambrada a quadra está quebrada precisa realmente ter uma revisão com relação a oferta lógico que as quadras públicas que tem iluminação até que serve para quem já é profissional liberal que só tem tempo para praticar esporte aos finais de semana aquelas quadras ali do 25 BC sim a gente não vê mais essas praças quadra de praça no bairro realmente falta um pouco mais de incentivo a prática de esportes eu lembro eu sou nascido e criado ali no Bela Vista na zona sul e lá na praça ainda tem a quadra onde as pessoas jogam lá mas hoje é muito difícil nós vermos a questão tanto a quadra de esportes como o próprio campo de futebol que na maioria deles estão assim mal cuidados alguns até sem condição de jogo é melhorou muito mas ainda falta bastante falta muito falta muito boa tarde quem fala boa tarde Camilo boa tarde Moisés sua pergunta aproveitar a oportunidade do nosso nobre Luciano só para tirar uma dúvida qual é Luciano Portela né qual é qual é a região por favor qual é a região dele é isso qual é a sua região Luciano você mora onde na zona sul ele diz que tem um pedaço de umbigo enterrado em cada trecho de Terezina que ele diz que atua na cidade toda o umbigo dele é grande é bom que dá para todos os terezimentos abdicar de um pouquinho de umbigo do Luciano Luciano rapaz eu lhe desejo boa sorte na empreitada e também já lhe dizer que a maioria das pessoas que trabalham com ação social muitos fazem mais do que os políticos incrivelmente é uma verdade que eu já constatei nós temos o irmão Gilvano Nova Terezina que faz um trabalho excelente com a comunidade ele está sempre atento às demandas da comunidade e eu também já disse já tive a oportunidade de falar isso para ele que o que ele faz nenhum político faz pela população o que ele faz claro que ele tem que ter a ajuda da política porque a política faz parte da vida e da comunidade de todas as pessoas então um tem que estar um ligado ao outro mas eu acredito eu que as pessoas às vezes pensam que a política vai melhorar mas a maioria das vezes atrapalha o trabalho da pessoa então eu lhe desejo uma boa sorte e que você consiga isso aí porque a gente está precisando de mudança e de pessoas novas com outra visão para que realmente venha a mudança que o povo quer um abraço e boa sorte obrigado Moisés Moisés Eduardo nosso ouvinte assíduo gente boa Moisés agradeço pelas palavras e dizer que a nossa caminhada ela é árdua a gente desenvolve um trabalho onde nós não temos o incentivo para fazê-lo então a gente busca através de amigos parceiros para que a gente possa estar desenvolvendo esse trabalho hoje eu faço parte de uma ONG que é o Instituto Manduladino que desenvolve ações do Marcelo é sim meu amigo Marcelo não só por Teresina mas todo o estado então através dele nós conseguimos alcançar mais pessoas para que a gente possa estar ajudando e o intuito do trabalho é esse eu nunca misturo a política com o trabalho social o trabalho social ele é desenvolvido e lá as pessoas tem um livre arbítrio de escolher o que elas acham que é melhor e nesse momento eles acharam que eu seria a melhor opção e estamos aí nessa luta grande boa tarde quem fala boa tarde boa tarde é o Neguinho quem é? Neguinho do Monte Verde então a ligação está um pouquinho baixa mas dá para ouvir neguinho ou não só pergunta não é só para falar isso ele aí ele é gente boa entendeu aí eu queria saber Luciano se ele está a par da situação na cidade entendeu sobre o lixo eu falo para você não sei se é a competência dele né sobre o lixo na cidade entendeu porque rapaz a desorganização está ganhando na cidade entendeu aqui mesmo no meu bairro eu mandei um jeito que eu não sei rapaz olha a luxura até pneu ré até pneu que é o foco da dele está tudo no meio da rua eu queria pedir as autoridades ainda entendeu porque eu não sou o presidente do bairro eu não sou o presidente do bairro entendeu mas eu tenho que olhar pelo meu bairro eu tenho que ir lá pelo meu bairro é quase na esquina da minha casa entendeu é quase na esquina da minha casa isso aí é uma coisa muito errada as pessoas vêm de outro lugar vêm gente de outros bairros e jogam o lixo lá até víceras de animais e jogam o coelho então eu pedi aí uma pena para a autoridade para ele mesmo ele fica em dar para organizar nossa cidade valeu Neguinho alertar para o Neguinho ninguém joga lixo perto de casa não joga perto da casa dos outros perto da casa dos outros ninguém quer jogar na frente da sua casa não joga na frente da casa do vizinho na realidade Neguinho nós quando resolvemos sair candidatos candidato a vereador pré-candidato na realidade nós analisamos e na realidade conhecemos a Teresina justamente também por conta dos projetos porque são em áreas de vulnerabilidade social onde nós vemos de tudo um pouco e hoje nós sabemos que Teresina eu não gosto de falar essas coisas mas a necessidade de falar um pouco nós não temos uma gestão capaz de gerenciar nossa cidade porque a questão não é só lixo é lixo é buraco é falta de transporte é saúde não existe é educação então se formos relatar aqui são N situações que a gente enfrenta dificuldades no dia a dia Luciano gostaria de agradecer faltando pouco minuto poucos minutos temos na verdade aqui mais uma ligação sim mais uma participação antes de encerrarmos Luciano cinco minutos cinco minutos para o fim do bloco de mais um bloco do nosso JT2 boa tarde quem fala seu João Batista retornando sua pergunta seu João eu perguntava um novo candidato que ele vai fazer como os outros prometer e não cumprir vou dar conselho para ele meu querido candidato seja intrusivo e honesto com sua mente com sua consciência simplesmente que você não pode cometer o fato que você estiver dentro da cabeça se você for assim você terá meu voto eu vou batir se ela é feita e estou aqui com a barriga feita se ele ensinou me dá de encerrar viu é de dizer de todo um abração de tudo e meu coração valeu seu João seu João é gente boa não pode pedir vota ainda né seu João boa tarde seu João Batista para com o risco de nem ser candidato é verdade mas assim a nossa pré-campanha ela é pautada na verdade né não adianta a gente chegar em lugar nenhum e andar prometendo o que não se pode cumprir eu venho de uma família onde meu pai diz uma coisa ele diz olha a única coisa que o homem tem é a palavra se o homem não tem a palavra ele não tem nada apertou a mão já era é então assim não adianta se nós queremos fazer diferente nós praticarmos as velhas políticas por isso que nós estamos hoje buscando porque nós fazemos diferente né a nossa pré-campanha ela é pautada na verdade não adianta você dizer que vai fazer isso ou aquilo sem você poder não adianta mais uma participação para a gente finalizar muitas participações populares o Marco Aurélio o Marco Aurélio o Flamenguista nosso amigo Luciano boa tarde a todos os ouvintes da Terezinha boa tarde eu gostaria de perguntar aí para o Luciano o que ele vai fazer diferente na candidatura dele se ele for eleito vereador de Terezinha ele sabe que todo político que tem uma ONG que tem um projeto por fora se ele fizer feio no político ele vai prejudicar as ONGs dele e os projetos sociais dele né então eu espero que quando ele conseguir eu dizer logo boa sorte e quando ele estiver lá não se corrompe pense sempre no povo e nas suas origens Marco Aurélio sim Marco Aurélio boa tarde é muito pertinente sua colocação porque o que nós fazemos é mostrar mesmo que antes de ser político nós já conseguimos fazer algo né hoje nós temos projetos eu vou citar um exemplo centro de me falhou aqui na memória centro de produção sim você pode chegar na comunidade como nós já fizemos enquanto ONG na comunidade pra que hoje lá é um centro de costura né então o que nós fizemos nós capacitamos nós conseguimos os recursos para as máquinas auxiliamos as as costureiras as costureiras orientamos a elas costurarem venderem e gerenciar o negócio né então nossa ideia justamente é promover o empreendedorismo que a gente sabe que depois da pandemia também todo mundo tem seu pequeno negócio né via internet ou alguma coisa do tipo então além dessa questão social também que eu acho que o empreendedorismo se engloba nisso no social é é ajudar e se a gente consegue ajudar mesmo sem ser é vereador de mandato eu acredito que lá nós desempenharemos um bom papel porque as pessoas que apoiam nosso projeto acreditam nisso e se a gente fizer ao contrário é a gente só vai conseguir chegar lá uma vez né e eu aprendi que política ela se faz todo dia independente de ser ano de eleição de ter mandato ou não é você tem que fazer o mundo é gerido pela política né o homem é um ser político agradecer ao Luciano Portela e desejar sorte boa sorte pra você Luciano abraço também ao professor Francisco Aridio que está ligado o professor conhece muito bem o Luciano o Luciano tem a vantagem ele usa bigode usa cavanhaque aí no tempo do meu avô o pessoal ia dizer que a promessa era a história do fio do bigode eu não sei se ele vai ter fio suficiente pra fazer as promessas necessárias se não tiver a gente te arranja puxar o fio do bigode pra fazer a promessa aí fica até sem né se for usar esse monte de promessa aí mas a nossa pré-campanha o nosso projeto é pautado sempre na verdade né a gente trabalha sempre com a verdade pra que não possamos fazer mal a ninguém porque a gente lida com com muitos sonhos né porque aqui não é um projeto que é só do Luciano e sim das pessoas que nos ajudam que buscam também no dia a dia que esse projeto se consagre e se consolide obrigado Luciano Portela pré-candidato a vereador pelo PDT empresário e representante movimento social também servidor público boa sorte pra você pessoal do PDT também né Evandro Ide lá vereador o vereador Evandro Ide que é presidente municipal da sigla o vereador e presidente da câmara municipal da nossa fazer quantos quatro 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 vixe a gente tem que refazer aquelas contas Camilo porque se eu for somar todo candidato que a gente pergunta a quantidade de voto qual a expectativa do partido e tal aí todo mundo tá na faixa de quatro ou de seis tá dando sessenta não tava dando setenta e cinco você tá contando quatro aí eu vou botar pra setenta e nove talvez aumente o espaço teve aquela recontagem do IBGE talvez aumente vai que sobe mais alguma vaga então obrigado Luciano até a próxima uma hora e trinta minutos já já demanda aqui chegando da nossa ouvinte a querida a Yolanda Portela Luciano Coelho a demanda para o jornalismo de resultado já já eu vou conferir ela enviou um um vídeo nem reconheci que eu tava vendo aqui ela tá toda charmosa aqui na foto aqui toda né aqui diferente aqui eu não reconhecia agora sim ela se identificou mandou um abraço pra você e também pra Lilian viu Luciano boa tarde na volta a gente a gente repercute o jornalismo de resultado enviado aqui pela Yolanda intervalo voltamos já com o fato de Elaiz Viana Galera o jogo vai começar vamos lá vamos lá bora Arthur já tô um calma tô entrando também ah não de novo Arthur putz vendo aqui um instante tá na hora de melhorar sua conexão dê um upgrade na velocidade da sua internet planos de 600 mega por 99,90 mais os canais Watch Brasil e Paramount Plus mude para Hora Telecom a internet dos gamers Hora Telecom sua conexão com agora A Faculdade Sesvale é o primeiro lugar pelo MEC entre as faculdades privadas do Piauí é agora a escolha ideal para quem busca qualidade acadêmica e econômica realize a sua graduação em administração ciências contábeis direito ou pedagogia com descontos de até 50% durante todo o curso localizada no piso superior do Shopping Riverside o Sesvale possui uma localização privilegiada ligue ou envie WhatsApp para 86-3230-2402 e inicie sua jornada na faculdade que é tradição no ensino superior do Piauí há 38 anos construa a sua conexão com o futuro vencer Sesvale educação saúde cultura lazer e assistência são alguns dos serviços que o Sesc no Piauí oferece para você são 24 unidades espalhadas em Terezina e diversas cidades do Piauí para atender os trabalhadores do comércio e dependentes e a comunidade procure uma de nossas unidades e conheça nossos serviços Sesc cada vez mais perto de você pensou peças pensou REV a REV é a mais completa loja e distribuidor de peças para veículos de todas as marcas temos peças para veículos de passeio picapes ônibus vans e caminhões tudo em um só lugar ligue 86-2107-1900 e faça seu pedido REV fazendo o seu caminho melhor Avenida Getúlio Vargas 2049 Tabuleta Teresina Piauí 86-2107-1900 pediu chegou olha pensou peças pensou REV a REV é a mais completa loja e distribuidora de peças para veículos de todas as marcas são peças para veículos de passeio picapes ônibus vans e caminhões tudo isso em um só lugar ligue 2107-1900 e faça o seu pedido é REV fazendo o seu nosso caminho melhor endereço Avenida Getúlio Vargas número 2049 bairro Tabuleta Zona Sul da capital repetindo o número é o 2107-1900 pediu chegou acesse o site que é o www.revi.com.br e siga as redes sociais o Instagram é o revi-teresina revi-underline teresina e o Facebook é o revi-teresina Jornal da Teresina segunda edição oferecimento REVI peças para toda linha automotiva pediu chegou Sesvale matricule-se 86-3230-2402 construa sua conexão com o futuro Rezina FM informa a hora certa tem horas aí mas hora certa uma hora aí uma hora e trinta e cinco minutos hora e trinta e cinco minutos como a gente diz o ditado popular você no interior tá meidinha já tá dando a hora de comer tá chegando a hora do lanche já né é pra gente é a hora do lanche a gente lancha e almoça ao mesmo tempo hora do lanche não pra gente é hora do almoço a gente lancha e almoça ao mesmo tempo é almoço e lanche é até economizando almoço pra janta é é às vezes é bom né um regime forçado uma hora e trinta e seis o relógio virou agora é uma e trinta e seis fiquei devendo aqui a mensagem da Adriana Drummond ela enviou mais cedo Luciana através do nosso WhatsApp através do nosso WhatsApp identificando aqui ela mandou mais um vídeo foi em abril de dois mil e vinte e três ela entrou na justiça contra a Equatorial pelos danos e falta de atendimento ligou às dez horas comunicando e pedindo socorro eles chegaram às dezenove um delay grande das dez da manhã até às sete da noite será que pra cortar também é a fiação não aí pra cortar é rapidão se fosse do bombeiro já tinha chegado lá só as cinzas a fiação ficou energizada botando risco as pessoas da rua o marido dela teve que usar o Laís o extintor pra poder ainda bem que ele tinha extintor olha só a complicação Luciano o fio de alta tensão ficou energizado curto circuito tá aqui Lília tá no ar na residência da Adriana Drummond a Lília vai já colocar o vídeo é o marido dela esse som aí é do extintor viu extintor ele apagando porque senão a casa pegava fogo é situação crítica é bom ter um extintor em casa né deu certo Lília coloca de novo a gente já sabe coloca de novo ela tá aqui dentro da residência se eu não me engano o vídeo anterior Luciano rapaz aqui Luciano foi na na estrutura de aqui Adriana na estrutura de energia solar Luciano se eu não me engano é a mesma que tem lá em casa naquele medidor de era um conversor da energia é da energia foi o bairro não ela não explicou acho que não explicou acho que é o filho dela e o esposo fazendo aquela operação e é muito importante viu pessoal você adquirir ter em sua casa um extintor pra ocasiões como essa você lembra Luciano que aconteceu aqui na Teresina FM por conta de oscilação de energia o contador lá fora pegou fogo e se não tivesse ninguém aqui pegou fogo ali no Carangas lembra também há um tempo atrás se não tivesse ninguém aqui na sede infelizmente a casa ou parcialmente ia pegar fogo certeza aí a gente já teve esse prejuízo tivemos também o prejuízo na mesa de som de novo por conta de nessa daqui que já é uma troca essa daqui a gente teve um probleminha aqui lá está aqui quase que a gente não entra no A ontem por conta desse problema é oscilação de energia no final de semana danificou a mesa substituto porque a outra a mesa de som já está em stand-by parada por conta de outro problema relacionado ainda teve um outro problema recente também que a gente teve e a empresa não veio geladeira micro-ondas desligou ficou só numa fase e como é que a gente consegue intermediar a resolução da demanda do pulso e a gente não consegue resolver nem a gente resolve primeiro o senhor é a casa de ferreira espete de pau está difícil então é um jeito de aguardar Camila agradecer aqui nós recebemos uma visita da assessoria da Águas de Terezina domingo eu recebi em mãos foi né domingo foi o dia do jornalista dia do jornalista não adianta muita coisa o dia do jornalista não é feriado nem coisa nenhuma não mas recebemos várias felicitações e aqui tem um mimozinho da Água de Terezina eu vou deixar aqui um bloco uma caneta que é muito útil para jornalista biscoitos já provei já provei os meus muito bons então está aqui sua pauta também é nosso compromisso feliz dia do jornalista Água de Terezina muito obrigado pelo mimozinho lá aí blocozinho capa dura é bom para a gente tomar nota das coisas mas o Anderson aqui não usa mais não ah eu uso eu uso eu uso aqui todo dia inclusive eu estava precisando eu fui ontem para a pauta lavando praticamente um caderno você disse que comer o biscoito experimentou que estava bom foi do meu ou foi do seu? eu achei um ali não foi do meu brincadeira foi do seu um biscoitinho de canela leite maravilhoso inclusive fica a dica quem quiser mandar os brindes também já pegou a manhã do antes o Anderson pedindo comida aqui na hora do jornal um lanche e as vezes aparece aparece as vezes aparece a mãe dela ficou devendo ela prometeu como é o nome da mãe? a dona socorro ela falou um dia desse eu estou devendo um lanche aqui um abraço para o Ricardo do Paip Sarreira boa tarde para você da Teresina FM no estúdio e boa tarde a todos os ouvintes porque eu queria saber como é que anda o nosso PIS que desde o governo Dilma eu acho que que está perdido nem o ano nem o governo paga cadê os deputados o PIS PASEP será? eu acho que é o PIS mas o PIS não cai na conta normal? PIS é do 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 serviço público e o PASEP é do particular exatamente o particular cai no tem que procurar no banco o particular cai no banco na caixa particular e o servidor público no banco do Brasil meu caiu normal servidor público também se não me engano a minha mãe que é servidora aposentada não tive nenhum problema não não soube de nenhum problema relacionado a esse PIS não o Ricardo você aconteceu algum problema? foi? pode ser que tenha ficado retido você tem que ver também as vezes tem algum probleminha o governo tinha liberado o governo liberou normal no ano passado boa tarde Alexandre falando aqui de união rapaz o que houve com a praça da Costa e Silva da Costa e Silva é a praça ali da Cepisa chamada praça da Cepisa as carpas que haviam naquele espelho d'água foram roubadas lá não tem mais nem espelho d'água pelo menos as larvas serviam pra comer as larvas do Aedes aegypti serviam de alimento para os PIS e outra como andam as pesquisas para a prefeitura de Teresina Fábio Novo está diminuindo a diferença sabe dizer Luciano e Wander rapaz depende da pesquisa né depende da pesquisa tem pesquisa que coloca que ele diminui a diferença e tem pesquisa que coloca que Silva e Mendes está com a diferença considerável à frente do do deputado estadual Fábio Novo aí vai depender do instituto viu o Alexandre depende do instituto a maioria das pesquisas ele aparece Silvio tem a preferência claro que a tendência com a medida que vai se aproximando a eleição é reduzir a diferença entre os pré-candidatos né então nós temos ainda uma vantagem do ex-prefeito Silvio Mendes a mais recente é a do Instituto Credibilidade né do dia 4 de abril teve ela e depois do Opinar é mais recente aponta o que colocaram o Folula apoiando o Rafael e o Bolsonaro com o Silvio não foi nessa pesquisa aí é aquela chamada polarização a última que eu vi eu procuro sempre olhar é a disputa direta candidato candidato esse negócio de botar polarização um com apoio de Lula não cola não dependendo do instituto é só paludibriar o povo eu nem gosto de repercutir muito esse negócio de pesquisa ainda mais essa com polarização Lula de lado Bolsonaro de outro eu as vezes eu relevo fica cansado de ver quem está concorrendo na verdade é um candidato contra o outro não adianta eu botar fulano o Lula vai vir votar aqui o Bolsonaro vai vir votar aqui eu sempre procuro destacar o confronto direto a estimulada e a espontânea mais uma participação Lulaí separa aí tem entrevista hoje não hoje não né mas tem matéria tem inclusive já está no nosso portal teresinafm.com.br vamos ouvir a Angela Lima áudio nosso whatsapp Anderson eu queria eu queria perguntar se vocês sabem se houve prorrogação no pagamento do IPTU com desconto de 2% porque até agora nem chegou nada pelo correio queria saber se houve uma prorrogação pelo prefeito e outra coisa de manhã teve aí o presidente lá do IPTU parece ou do IPMT e deu um telefone aí no caso de dar problema com relação a esse negócio de prova de vida de quem é aposentado pelo IPMT só que o telefone chama chama ninguém atende e eu vi lá que tem um erro no meu meu e-mail foi digitado errado eu queria tirar a dúvida com o telefone que ele deu aí mas não funciona nada até agora não consegui fazer a tal da prova da vida e aí Luciano como é que fica agora? em relação ao desconto ali era um desconto promovido pelo município pra taxa do lixo era o IPTU e tinha qual era a outra taxa? isso que eu nem me lembro mais qual era a outra mas a pessoa tinha que emitir o próprio boleto lá buscar o boleto pra ter direito a esse desconto pra pagar em cota única me lembrei era a história da taxa da iluminação pública era a outra taxa então nesse caso aí o boleto só do IPTU vai chegar depois lá do seu indireço não se preocupe não boleto te acha e com relação a esse outro caso aí o Caio anotou ali o número nós vamos depois repassar de novo pra Angela o número que foi disponibilizado pelo presidente do IPMT o Kennedy Glauber sobre uma equipe que está à disposição pra tirar dúvidas a respeito do do site lá do aplicativo é IPPS é meu RPPS do site da prefeitura lá no IPMT fato do dia fato do dia agora com a Laís Viana agora sim oficialmente boa tarde boa tarde Anderson Camelo Luciano Coelho e ouvintes que acompanham até eles na FM às vezes eu quero confundir sobre o nome de vocês Coelho e Camelo é Coelho e Camelo eu sou o menor sou o bicho coelho ele é o bicho maior é o Camelo é a dupla dinâmica qual o fato do dia de hoje? olha só o fato do dia aí foi lançamento do concurso público da Fundação Municipal de Saúde é um concurso que já era muito esperado já há bastante tempo pelos concurseiros aqui de Teresina o pessoal da área da saúde já esperavam com bastante entusiasmo e hoje a prefeitura lançou o edital que ele vai estar disponível vai ser publicado ainda hoje a previsão mas por enquanto as informações que temos é que os interessados eles vão poder fazer as inscrições a partir das duas horas da tarde daqui a pouquinho pelo site do IDECAM IDECAM Banca Organizadora exatamente a banca organizadora o IDECAM é pesado é pesado? pesado então as vagas são voltadas para níveis médio e superior são 4.644 vagas para a contratação imediata e também para cadastro reserva e envolve especialidades da área médica assistencial administrativa vão ser dois editais um para a área médica para a área da saúde e outro para a área administrativa da Fundação Municipal de Saúde e as inscrições o Anderson e o Luciano vão até o dia 20 de maio boa oportunidade quanto custa? tem temos os valores aqui é o valor da inscrição é 100 reais o prefeito reajustou o salário dos servidores várias categorias agora para não ganhar forma reca isso aqui é a realidade eu vou pagar quanto para ganhar quanto Laís? então para participar para participar a inscrição custa do nível médio ela custa 100 reais para o nível superior 150 e para a área médica 300 reais as inscrições as remunerações vão de quanto a quanto? as remunerações elas variam aí entre entre 796 reais e 70 centavos e não pode tem que pagar no mínimo o salário e 9.512 reais deve ser para a médica esse 9.512 deve ser os 10 aí aí deve ter os penduricados as gratificações mas 700 não pode não tem que ser no mínimo 1.412 eu acho que não caiu não esse de 5% não foi aprovado ainda foi está no diário não mas aí ele tem que ser já está no diário o prefeito divulgou já foi hoje acho que por conta disso o edital ele vai ser publicado ainda hoje hoje foi feito o lançamento hoje de manhã pelo prefeito doutor Pessoa e o edital ele vai ser publicado ainda com mais detalhes sobre o concurso vai falar na quantidade de vagas sim são quase são 4.644 vagas rapaz muita gente né muita gente porque é nível médio superior ele tinha anunciado aí 1.400 e pouco e vai ter também na educação uma quantidade grande de professor que estou filmando o prefeito prometeu chamar todo mundo com custo da CEMEC que bom né é contratação imediata ou tem cadastro e reserva os dois os dois e aí as provas vão ser no dia 29 de junho para a área administrativa e no dia 30 de junho para a área assistencial então os interessados cuida cuida que está aí em cima para quem está estudando quem já está estudado beleza para quem ainda vai estudar é daqui a 10 minutinhos aí o pessoal já vai poder acessar o site do IDECAM fazer a inscrição né e hoje ainda conferiu o edital até o dia 20 né inscrições abertas para o concurso da FMS e mais temos mais uma notícia aqui do fato do dia então é o governo do estado aí pretende criar né mais uma secretaria uma secretaria de inteligência artificial atualmente já existem seria a primeira em âmbito de Brasil em termos de estado é está tramitando é aquela questão da inteligência artificial que está bastante em voga captação de recursos para aplicação na área tecnológica porque o governador já inaugurou sei nem quantos escritórios internacionais justamente com esse objetivo captação de dinheiro para o investimento na área tecnológica ei me sopraram aqui que já tem até quem é o secretário quem é que vai ser rasga aí é professor da universidade federal é mesmo André Macedo não conheço Rafa Bonho é deve ser deve ser de confiança ontem ontem o governador foi falar sobre aquela história de desenvolvimento ele teve um evento ali no centro de convenções já depois das 18 horas e ele terminou comentando sobre essa secretaria aí e aí ele terminou soltando eu não sei se foi querendo ou sem querer o nome do professor da universidade federal do Piauí André Macedo para ser eu secretário dessa nova pasta tem mais por hoje é só esse é só um abraço aqui o povo está lá no bar do mundinho ouvindo a Teresina FM onde é que fica o bar do mundinho é aqui na na zona leste ali na Visconda Parnaíba Visconda Parnaíba e aí tem um pessoal de Brasília que está aqui que são as irmãs dele e aí está pedindo lá ele está mandando um abraço para a gente pedindo aí um alô um abraço as irmãs dele é a Socorro que mora lá em Brasília está passando férias por aqui e tem também a Toninha então estão lá no bar do mundinho cerveja gelada e a Teresina FM gente bonita Teresina FM e a Teresina FM tem também a Teresina FM deve ter principalmente nesse horário abraço para o seu mundinho lá o dono do bar do mundinho a senadora a Teresina FM a gente está passeando essas daqui podem eu acho que o Luciano vai lá daqui a pouco pelo entusiasmo a Socorro e a Toninha podem e o outro o outro é dono do bar ele ganha dinheiro agora não pode beber o estoque é agradecer a Laísena que volta amanhã isso mesmo amanhã e mais informações todos podem conferir no teresinafm.com.br Fato do dia está todo mundo ligado na Teresina FM 2107-4998 2107-4999 WhatsApp 99972011 Luciano destacar antes de mais participações populares que a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou na terça-feira hoje portanto Luciano hoje nesta terça-feira o projeto de lei que isenta de imposto de renda quem ganha até dois salários mínimos ou seja 2.824 reais mensais o texto segue agora para o plenário do Senado a medida adotada pelo governo vem para evitar que pessoas que estavam isentas do imposto de renda passem a recolher pela primeira faixa da tabela devido ao último reajuste do salário mínimo que subiu para 1.412 reais a partir do dia 1º de janeiro Luciano Coelho acrescentando uma dupla foi presa suspeita de participar de um assalto a uma residência na madrugada desta segunda-feira dia 8 no bairro Santa Rita cidade de Campo Maior Luciano segundo informações do 15º Batalhão da Polícia Militar uma das vítimas relatou que os assaltantes chegaram a casa em uma motocicleta arrombaram uma porta lateral e entraram na residência no interior da casa estavam um casal de idoso e a filha ainda de acordo com a Polícia Militar logo depois do crime os dois homens Alma Cebosa se esconderam dentro de uma fazenda na zona rural do município onde foram presos em flagrante você sabe como foi que a polícia chegou neles Camilo? Cagueta não o celular que eles roubaram tinha rastreador a polícia progerizou a polícia estava atrás agora tomara que isso não vire moda porque estou fazendo agora esses assaltos sempre em zona rural povoados que tem pouco não existe histórico de violência de criminalidade já teve três casos o último foi bem que no povoado São Vicente ficou uns 10 12 quilômetros aqui de Santa Teresina e agora lá em Campo Maior estão chegando entrando e levando fazendo uma rastão nos dois casos a polícia prendeu logo na sequência Luciano duas mulheres que não tiveram as suas identidades reveladas foram presas na noite de ontem suspeitas de agredir uma grávida elas rasparam o cabelo da vítima Luciano e mantiveram ela eu vi as imagens são imagens fortes mantiveram ela em cárcere privado no bairro Água Mineral zona norte da capital a vítima conseguiu escapar e acionou a polícia Luciano segundo informações da polícia militar durante depoimento a durante depoimento a polícia as agressoras relataram duas versões sobre o que teria motivado as agressões a primeira se trata de um suposto roubo que a vítima teria realizado na casa de uma das mulheres o segundo relato se volta a uma dívida de mil e quinhentos reais em drogas da mulher agredida tem uma terceira história aí Camilo a menor estaria tendo um envolvimento com o marido da dona da casa onde elas estavam em cárcere privado essa casa é ponto de não é aqui na zona norte e elas pegaram a mulher inclusive cortaram o cabelo da menina para raspar a cabeça dela porque ela estaria tendo um envolvimento com o marido de uma das mulheres lá é adolescente adolescente ali teve meio de comunicação inclusive divulgando as imagens não pode pessoal isso aí é antiético boa tarde Ananinha Júnior muito obrigado pela participação Avenida Maranhão mensagem de quem mensagem de quem não tem nome no perfil whatsapp também Luciano Coelho Avenida Maranhão o que que teve? não acho que só relatando que está sintonizado no jornal da Teresina segunda edição muito obrigado pela companhia pela sintonia a Yolanda Lilian enviou a demanda já mandei na agenda da Lilian já mandei para a agenda Lilian vai tentar resolver o problema já não bastasse o não asfaltamento e o mato roubaram a tampa a tampa de que? o bueiro ontem um automóvel caiu nesse buraco é buraco de bueiro? parece ser Luciano peraí estou abrindo a imagem não sei se tem narração peraí roubaram a tampa o que que está fazendo no meio desse mato Yolanda? foi você que filmou? não existe asfalto é um bueiro a prefeitura a rua Torquato Neto não existe rua Torquato Neto viu Luciano rua Torquato Neto fica onde? você lembra? aqui na zona leste Luciano rua Torquato Neto é uma rua pelo jeito aqui bastante isolada viu? demanda para o jornalismo de resultado boeiro com a Etubo também ou Sade? aí é parceiro com a água de Terezinha é? é será? não tenho certeza eu também não tenho não mas eu acho que pode tanto acionar Sade quanto a água de Terezinha Júlio César boa tarde Terezinha boa tarde Genésio Araúdo falando é uma comédia é partido político só serve para dividir a população de mais nada nós não temos que ser de esquerda nem de direita nem muito menos de centrão temos que ser conservador guardar as leis do senhor aquelas leis antigas que ainda hoje existem que é fazer as crianças respeitar os idosos dar a benção aos pais respeitar as pessoas ter caráter não roubar não mentir não matar é isso aí que nós temos que guardar nós temos que ser conservador entendeu partido político é outra coisa só serve para causar briga intriga entendeu e muitos deles se corrompem né e se aproveita disso fica rico e a população aqui se lasca que é o Júlio do Norte Teresina valeu Júlio muito obrigado pela participação tá todo mundo ligado na Teresina FM 2107-4998 2107-4999 WhatsApp 99972011 tarde Camila e Luciano todo dia o salvador bate bate com força e não fica essa lamentação nenhuma é interessante aqui é Pedro valeu Pedro muito obrigado pela participação quase no final Luciano do nosso JT2 de hoje a Lúcia a Lúcia enviou aqui uma participação infelizmente eu não consegui repercutir o áudio dela mas muito obrigado a Lúcia aí pela participação abraço também novamente para o Alex Tudiceu para todos que participaram do nosso JT2 desta terça-feira daqui a pouco teremos Copa Sul-Americana Luciano meu Corinthians vai jogar em casa contra o Nacional só que do Paraguai viu Luciano daqui a pouco a partir das sete horas a luz acendeu indicando que estamos no fim já do nosso Jornal da Teresina segunda edição agora notícia de último segundo com Luciano Coelho notícia de último segundo com Luciano Coelho tudo que é destaque polícia política economia e os bastidores do jornalismo Teresina FM história bora contar as histórias Camilo primeiro doutor Pessoa está confirmando aí que a vice dele vai ser uma mulher e aí já fez dois convites você lembra que falaram-se muito no nome da enfermeira Clara Leal que foi lá presidente da Fundação Municipal de Saúde que foi do SAMU ela recusou aceitou não e a outra que tinha sido citada anteriormente era Avani Queiroz a mulher do reiador que está lá na SAD Sudeste pois é só que ela não se desincompatibilizou então não pode ser candidata ela não saiu e já passou agora não dá mais então o doutor Pessoa continuou procurando aí uma mulher para compor a chapa Camilo informar e a polícia ainda agora prendeu um homem no supermercado na Avenida Frei Serafim sabe o que ele estava fazendo? furtando nada ele entrava dentro do banheiro masculino passava o telefone por baixo da porta do banheiro feminino e estava filmando as mulheres dentro do banheiro feminino uma mulher percebeu acionou a PM o homem não deram o nome dele não mas a PM pegou o sujeito lá levou ele para conversar com o delegado lá na central de flagrante rapaz acaba sem vergonha né ele não ele mentiu o celular ligado com a câmera já aberta por baixo da porta do banheiro e estava filmando as mulheres dentro do banheiro feminino de dentro do supermercado não vale nada desocupado viu rapaz é Luciano bora embora bora que está meio dia vamos caçar para o bucho duas horas e um minuto muito obrigado a todos pela participação sintonia voltamos amanhã a partir das 11h30 já já tem a Lívia Oliveira com Teresina Pop a polícia teve passeio hoje agora pela quase meio dia lá pelo Mucambi pegou uns lá e outros aqui na zona leste aqui na operação foi uma ação da polícia para pegar o povo envolvido com coisa errada a outra ação foi aqui no Mirante dos Morros pegaram aí uns presos detalhes amanhã no Jornal da Teresina primeira edição a partir das 6h30 com a Simone Cárcio e Luciano Coelho Jornal da Teresina segunda edição de volta amanhã às 11h30